Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Marta, deputada Alana, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Valdeque, Luiz, Adriana, Flávio Serafini, Eliomar, Márcio Pacheco, Renata, Bebetão, Mônica. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Boa tarde, presidente democrático. Boa tarde, Mink. Boa tarde, Chico Machado. Então, amanhã, quero aqui anunciar que amanhã a reunião do Colégio de Líderes será realizada no 18º andar. Nós vamos estar inaugurando... Nós vamos estar inaugurando um mini auditório muito bonito lá. Jalmir, boa tarde, deputada Marta, foi a primeira que eu falei. Eu, às 10 da manhã, estão Luiz. Luiz, Marta, os parlamentares presentes, nós iremos realizar na sexta-feira uma reunião da Comissão de Menos Condicionais e Vetos para que a gente possa aparecer nas emendas. Ok? Sexta-feira. Sim, Luiz. O senhor amanhã, além dos três primeiros projetos, vai discutir o PLC e a emenda constitucional? Estou perguntando se, Vossa Excelência, amanhã... Vamos analisar. Até o momento temos três. Três PLC, os três PLs. É, duas PLs e um PLC. Mas a ideia é que a gente possa avançar um pouco mais. Eu diria que tem 90% do substitutivo bem encaminhado para nós discutirmos. Claro, não tem nada fechado. Mas se o senhor fizer a reunião da emenda constitucional na sexta... Sexta, até lá vai ter. Mas sexta é depois da manhã. É o colégio de líderes para tratar desses três PLs. Sim. A ideia é fazer uma outra reunião na segunda ou na terça. Mas aí sai o parecer da emenda constitucional sobre as emendas. Nós estamos tentando, porque nós terminamos ontem, no final da noite, a análise de três, das três mensagens. O PL... Já entendi. Vamos lá. Eu já entendi. O PLC 46, o 48 e o PL 4852. Adesão, teto de gasto e triênio. Isso. E triênio. Acho que 99% está bem adiantado aqui. Perfeito. Quanto a isso... E nós estamos dando uma acelerada, se a gente pode amanhã ainda discutir a emenda constitucional. Isso que eu queria. Mas... Mas... Porque se reunir na sexta, a gente não discutiu. Não. A sexta é para dar, aparecer na comissão. Na admissibilidade? Sem prejuízo de a gente... Alterar. Alterar na próxima semana. Mas a gente precisa fazer... A gente precisa fazer, por uma forma, a reunião. Os ritos. Pela ordem, presidente. Deputada Alana. Deputado... Deputada Alana. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados e deputadas, todos aqui que estão no plenário. Eu faço uso da palavra, primeiro, para externar a satisfação e a honra de ter recebido a medalha Ordem do Mérito Naval. Essa medalha, ela foi concedida pelo presidente da República, minha pessoa, junto à Marinha, eles resolveram me admitir no grau de oficial do quadro suplementado à mesma ordem por meus serviços prestados à Marinha do Brasil. Mais uma vez, como parlamentar, oriunda das Forças Armadas, sempre me coloco à disposição para estar ajudando da melhor forma possível e reafirmar o meu comprometimento e dizer que esta deputada vai estar sempre apta a ajudá-los e a serví-los. Então, receber uma medalha como esta me deixa muito honrada por ter sido, através do presidente da República e pela Marinha do Brasil. Muito obrigada. Quero, primeiramente, deputado Rosenweg, Ronaldo Anquieta, Murim, Gustavo Schmidt, Márcio Alexandre. Aqui aos especialistas legislativos, nós vamos chamar 11. Já tem autorização no início do mês, está bom? As vagas que estão abertas serão chamadas 11. E mais alguns, que eu não posso agora precisar, talvez um número total de 15. Nós estamos repondo todos, a gente já chamou, já esgotou o concurso, quando tem alguma vaga que alguém sai por outro concurso, a gente tem... Estamos chamando, está bom? Olha só, não é muito pouco. As vagas existentes, nós estamos chamando. Não são poucos. Nós já chamamos todos os concursados. Ocorre que, ao longo, eles vão saindo. Vão saindo e nós estamos chamando. Senhor presidente. Eu estou só respondendo aqui em cima. Não, é em relação a essa resposta... Deputado Luiz. Em relação a essa resposta que o senhor deu, senhor presidente, eu noto, já que o senhor está chamando os concursados da alérgia, a necessidade também de chamar o concurso de 17 dos taquígrafos, porque é a nossa força de trabalho para segurar as comissões isso aqui. E está magrinho de taquígrafo. Ô Luiz, eu estou atendendo o diretor de recursos humanos e o diretor financeiro. Todas as vagas a gente está chamando. Ocorre que algumas têm vacância. O sujeito entra, a gente completa o quadro, e aí ele passa para outro concurso, por algum motivo ele deixa e a gente chama. Sim, mas nas aposentadorias que o senhor promulgou, abriu vaga. Não, para concurso não. Não, não é fazer novo concurso, não. De novo, Luiz, a gente faz, por hipótese, a gente faz 40 vagas para o especialista legislativo, que está ali o nome. A gente chama os 40. Dos 40, um vai saindo, o outro vai saindo, dois, três, cinco, dez. Tem dez, a gente chama dez. Repõe as 40. Agora, se nós tínhamos especialista legislativo que estão na casa há 20, 30 anos, esse concurso não vale mais, só tem que fazer o concurso que foi feito para as vagas. Esse é o meu entendimento. Eu não sei dizer ao senhor, mas eu tenho impressão que esse concurso 17 dos taquígrafos não completou a chamada. É, mas esse específico eu não posso informar. Quem é o diretor de administração, senhor presidente? Não, o Lauro é o diretor financeiro e o Roberto é o de recursos humanos. Eu trato com eles dois. Eu vou perguntar ao Roberto como está aí. Duas semanas atrás, eu despachei com o Roberto para nós chamarmos. Perfeito. Obrigado, presidente. O que está deixando? Presidente, eu queria fazer um pela ordem, breve, possível. Presidente, eu queria só, no dia de hoje, dizer a satisfação, primeiro, parabenizar os policiais civis, até os aqui lotados na casa e também os parlamentares. Na semana passada, semana retrasada, nós recebemos um comunicado, eu recebi um comunicado de uma advogada que veio procurar até a CPI das grandes aparecidas, de um mandado de prisão que não estava sendo cumprido, de um acusado de pedofilia vulnerável. O cidadão supostamente teria violentado a filha de 11 anos. Como esse mandado não estava sendo cumprido, a gente, desde segunda-feira passada, fomos atrás desse suposto estuprador, não conseguimos localizar no quilômetro 32 e tivemos a informação que ele estava no corte 8 em Caxias. No dia de hoje, com o apoio do 15º Batalhão, sete horas da manhã a gente conseguiu efetuar a prisão, cumpriu o mandado de prisão preventiva desse rapaz. Então, dizer à família e dizer à advogada da família que a justiça foi feita e ele agora está em custódia do sistema penitenciário. Obrigado, presidente. Mas é por isso que vossas excelências estão na casa, pela competência. Pode fazer duas. Questão de ordem, deputado Márcio Pacheco. Deputado Anderson Moraes. Boa tarde. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu queria primeiro anunciar que, sem nominar os três projetos, salvo a emenda constitucional e da Previdência, avançaram muito na construção, deputados, deputado Rodrigo Amorim, que é o presidente, deputado Luiz Paulo, deputada Márcio. Nós já estamos a... Dentro de pouquíssimo tempo, deputado, vamos enviar no colegiado dos deputados a propostas, as propostas dos substitutivos, como eu disse, pela primeira vez no Colégio de Líderes, de forma diferenciada. Como foram muitas emendas, a proposta já é enviar para o colegiado de deputados três substitutivos, indicando as emendas que poderiam ser aglutinadas, mas já com o texto. E dali extraímos os acordos e a possível aprovação da matéria. Para que não tenhamos amanhã no Colégio de Líderes, um debate emenda por emenda, porque são 900 emendas. Então, até daqui a alguns minutos, ou daqui a uma hora ou duas, vai chegar no colegiado dos deputados os três substitutivos, para amanhã cedo. A questão de ordem que eu queria fazer ao presidente é que a análise das 300 emendas da PEC e do outro projeto ainda demandam um pouco mais de ajuste. Eu queria solicitar a Vossa Excelência que nós iniciássemos este debate destas duas matérias na semana que vem. É só isso, porque senão não vamos ter tempo, seu presidente, mesmo com toda a competência da assessoria, de analisarmos com atenção essas 300 emendas, porque nós nos debruçamos com velocidade, para tentar amanhã resolver as três matérias, que é o teto de gastos, o regime de recuperação fiscal e a questão do triênio. E que, no nosso entendimento, deputado Luiz Paulo, haverá um grande acordo, positivo, visto que o texto que se avizinha é muito positivo. Então, mas essa é a minha leitura e acho que, creio que, à luz do que encaminhou o presidente, que foi fundamental para essa construção desse acordo, e nós, aqui na liderança, também acolhendo a melhor maneira. Então, eu queria fazer a questão de ordem, poderíamos debater os dois outros temas no início da semana que vem. Deixa eu dizer, Márcio, primeiro, como eu já havia dito aqui, avançou muito, dia de ontem, teoricamente teria pouquíssimas mudanças que vamos discutir, vamos aglutinar todas as emendas, todas as emendas de todos os parlamentares. Diria que está bem, muito, muito bem caminhada. Após as 17 horas, nós vamos distribuir o substitutivo, que, na verdade, é uma guia para a gente discutir amanhã no Colégio de Líder. Então, deputado Márcio, eu queria fazer esse desafio para a gente já discutir as emendas na sexta, mas então fica para a segunda. Então, a reunião da Comissão de Emendas Condicionais. Sábado e domingo, a gente está firme, presidente. E na terça, então, faríamos o Colégio de Líderes. Perfeito, presidente. Porque o que me foi anunciado, deputado Márcio, o prazo para sanção e encaminhamento para o Conselho seria primeiro de outubro. e aí se ganhou dez dias, segundo o secretário de Fazenda Nelson, na reunião dos poderes que aconteceu lá no Laranjeira. Por isso, aquele cronograma que fiz, que tem dez dias depois do primeiro de outubro, a ideia era que nós pudéssemos, na semana do 5 ao dia 7, votarmos as mensagens. Mas, presidente, o senhor ficou de, depois de fechar as cinco redações, vamos fazer uma audiência pública. Fazer mais uma audiência pública. Então, o meu prazo era terça. Então, vamos levar para a quarta. A gente faz, segunda-feira, a reunião da Comissão de Emendas Condicionais. Na terça-feira, fazemos as audiências públicas. Colégio de Líderes. Quarta-feira, Colégio de Líderes, e votamos quarta. Está bom, presidente. Porque vai estar muito, muito, muito azeitado até. Salvo a Previdência, eu acho que o resto vai ter acordo, seguramente, 99% dos textos. As matérias essas que nós encaminharemos hoje, o senhor pretende colocar na pauta na próxima terça? Não, a ideia é botar tudo quarta. Tudo quarta. Ok, presidente. Para dar até o intertício das cinco sessões da Comissão de Emendas, as comissões que... Inclusive essas três que nós estamos debatendo. Ok. Porque aí a gente até quinta, teoricamente, votaríamos tudo, todas as emendas. Na verdade, vamos fazer um calendário para que a gente possa votar na própria quarta as emendas. Ok? Ok. Mas mesmo nas emendas condicionais e mesmo na reforma da Previdência, hein, Márcio? O texto também está bem encaminhado, não é isso, Márcio? Está tudo... Vai ser... Vai ser... O que a gente já falou aqui várias vezes. Histórico, presidente. Sem estresse, muita tranquilidade, salvo a idade, o resto... Está muito, muito, muito bem encaminhado. Ok? Ótimo. Ao vir, Seras. Segunda reunião da Comissão de Emendas... Vamos à pauta. Na minha caneta, essa é a sua. Anuncio o regime de urgência em votação e discussão única para o projeto de lei 4122, de 18, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o programa Blitz Inteligente, objetivando o aperfeiçoamento dos procedimentos, a geração e disponibilização de informações pelo poder público para a elaboração de mecanismo de avaliação, controle e fortalecimento de políticas públicas, de segurança pública e de outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Segurança pública e assunto de polícia favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores e deputados Dr. Serginho, Coronel Saleme e Márcio Pacheco. Apendendo de parecês das Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e assunto de polícia de orçamento às emendas de plenário. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, favorável as emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 15. Favorável com subemenda emenda 7. Favorável com subemendas aglutinativas as emendas 16 e 18. Favorável com subemendas aglutinativas as emendas 17 e 19. contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. A presidência defere pedir de vossa excelência pela Comissão de Segurança Pública e assunto de polícia deputado Carlos Augusto. favorável com subemendas aglutinativas as emendas 17 e 19. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Canela. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em votação substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneçam. Quando estão aprovados, vai autógrafo. Declaração de voto. Para declaração ao final. Ao final. Eu vou conceder agora. Eu vou conceder a declaração agora. Deputado Luiz Paulo, em seguida, deputado Márcio. Sr. Presidente. Posso fazer daqui? Não. Posso fazer daqui? Sr. Presidente. Queria elogiar o projeto do deputado Carlos Mink, que tenta definir princípios transparentes e democráticos para todas as blitzes que se realizem no Estado do Rio de Janeiro, na área de segurança pública, Sr. Presidente, que são as blitzes sob o comando da polícia para verificar infração ao Código Penal. Fiz emendas. Conversei com o deputado Carlos Mink ontem, que o deputado Márcio Pacheco acatou para que eximisse dois postulados as ações do DETRAN visando única e exclusivamente as vistorias veiculares. Porque se a gente não excepcionasse as vistorias veiculares, estaria a nossa polícia militar infringindo a lei, como sistematicamente faz, efetuando blitz de segurança pública e aproveitando o ensejo, fazendo inspeção veicular, que não é a sua competência. Por isso, Sr. Presidente, estou votando sim ao projeto, visto que é um projeto qualificado. E o deputado Márcio Pacheco acatou as emendas, destacando que não entra nessas questões de normatização as inspeções veiculares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Carlos Mink, seguida subtenente. Deputado Carlos Mink, seguida subtenente. Presidente democrático, senador André Siciliano. Bom, queria agradecer a todos e todas pela aprovação desse projeto. Esse projeto surgiu a partir de áreas de pesquisa da UF, da UFRJ, grupos que pesquisam a segurança pública, inclusive o professor Michel Misse, também professores da UF, e fizeram essa sugestão. Qual é o objetivo central do projeto? Muitas vezes, essas blitz ocorrem sempre no mesmo lugar. Na entrada do túnel novo, em Copacabana. E aí as pessoas já sabem que vai ter blitz lá, os bandidos, ou quem está com carro roubado, ou com arma, ou com qualquer coisa, pegam em outro lugar. E acaba causando também um grande desconforto. Muitas vezes, as informações obtidas nessa blitz não são devidamente sistematizadas e repassadas ao Instituto de Segurança Pública, para fazer um quadro, tipo de infração, tipo de treminosos, horários. E isso servir para elaborar um mapeamento que vai orientar políticas públicas preventivas. Também, o projeto prevê parceria com os municípios. Então, na verdade, o deputado Luiz Paulo apresentou emendas separando essas blitz do Detran dessas outras, que são as blitz para verificação de carro roubado, armas, criminosos fugidos, etc. Na verdade, eu quero dizer que eu também sou favorável às blitz do Detran, mas de uma maneira própria, com o objetivo que a lei lhe dá. E que eu também sou favorável às blitz do Detran. Foi onde vem que é um momento. Muito importante. Foi onde vem que é um momento. Muito importante. Nesse caso, o nosso projeto se chama Blitz Inteligente, porque determina critérios para melhorar a eficiência, diminuir o sofrimento da população, maximizar as parcerias com outros órgãos e com os municípios, e sistematizar os dados obtidos nessas blitzes para que o ISP faça a sistematização de tudo e fundamente políticas públicas preventivas ao crime. Obrigado a todos. Ao Márcio Pacheco, que fez o relatório da CCJ, ao deputado Luiz Paulo, que fez as emendas, e aos nossos assessores, que ajudaram a preparar o projeto, e também a assessoria do Luiz Paulo e da CCJ. Obrigado, presidente democrático André Siciliano. Obrigado, Eubinque. Deputado Sub-Internente Bernardo, quer falar? Positivo, voto não. Ok. Positivo operante. Anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 4642-21, de autoria dos deputados Valdeque Carneiro, Carlos Mink, André Siciliano e Flávio Serafim, que fixa o prazo para a implementação do disposto na lei federal 13.415, de 16 de fevereiro de 17, nome do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu conversei com o deputado Valdeque, eu sei, o projeto tem emendas. E eu conversei com o deputado Valdeque porque recebemos, e aí, no papel de líder do governo, quero me fazer um compromisso aqui com o deputado Valdeque. O secretário de Educação entende e está obrigado a fazer a referida implantação à lei federal, não há o que discutir. E ele sugere ao deputado Valdeque, também ao presidente da Comissão de Educação, que haja uma audiência pública para que o parlamento, juntamente com a secretaria, avance no cronograma. Então, eu queria pedir à vossa excelência, ao deputado Valdeque, que o projeto que recebe agora o parecer, e recebe as emendas, só retornasse à pauta após essa audiência pública. Se o deputado Valdeque assim anuir, não é para obstaculizar o projeto, é só para que ele retorne após uma conversa, uma audiência pública avançada com a Secretaria de Educação. É razoável. O parecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade com emendas. Presidente, eu posso? Quero ouvir o... O Valdeque. E, em seguida, vamos... E, em seguida... Deputado Márcio Pacheco, presidente, senhoras e senhores, de fato, o deputado Márcio Pacheco conversou comigo antes do início da sessão. Eu acho que esse é um projeto que propõe à secretaria uma metodologia de implantação. Acho que o secretário vai, inclusive, na minha opinião, o secretário e sua equipe vão se beneficiar dessa proposta, que é um tema complexo e a secretaria precisa de fôlego para desenvolvê-lo. Acho muito apropriado que a gente faça uma audiência, Márcio. Tem total acordo. Antes de voltar com a matéria em plenário, eu só queria propor que essa audiência acontecesse ainda na primeira quinzena de outubro. Não é? Do nosso... Pela aliança de governo, tem acolhimento. Então, para a gente fazer audiência na primeira quinzena de outubro... Não dá para fazer. Acha que não? Por quê? Eu acho que não. Depois da votação do pacote... Eu sei. Nós vamos ter que fazer o PLC do Fundo Soberano. O PLC do Fundo Soberano. Mas se tiver o compromisso do governo também... No mês de outubro. Faz no mês de outubro, mas não na primeira quinzena. Não, presidente. Tudo bem. Mas se tiver o compromisso do governo também, que não vai deflagrar esse processo antes da nossa audiência. Não vai. Ok. Não vai. Vamos fazer ouvindo... Não vai. Estarmos ainda no mês de outubro com o compromisso do governo que não vai deflagrar o processo antes da audiência. Perfeito. Ok. Antes da audiência. Ok. Eu também concordo com isso. Também sou coautor e concordo com essa metodologia. Então, vamos aos pareceres. Em seguida... Vamos aos pareceres. Sai de pauta e vamos... Sai de pauta. Uma audiência pública no mês de outubro. Mas vai colher os pareceres agora, né? Por favor. Já... Já dei o para... E as outras comissões. Pela comissão de educação, deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Deputada Zeidã. Deputado Pedro Ricardo. Deputada Rosane Félix. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela comissão de ciência e tecnologia, deputado Rubens Bontempo. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Parecer favorável, presidente. Saúdo os autores, porque, de fato, refletir sobre a reforma do ensino médio e a aplicabilidade aqui na nossa rede estadual é um grande desafio e precisa ser pensado com bastante cautela e delicadeza. Pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania, deputada Dani Monteiro. Parecer favorável. Pela comissão de assuntos municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Discussão a comissão do trabalho, presidente. Então, a presença chama os trabalhos à ordem. Deputada Mônica. Muito obrigada. O presente projeto de lei propõe um procedimento de implementação, na verdade, do novo ensino médio, lei federal 13.415 de 2017. Como a deputada Dani mencionou, uma análise muito complexa, dado o contexto que se insere nessa reforma, no sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. considerando que a ausência de participação da sociedade civil na elaboração da lei federal, a proposta de realização de ciclo de debate para a sua implementação em âmbito estadual se coloca como fundamental. E do ponto de vista do trabalho e do emprego aqui no Estado do Rio de Janeiro, é fundamental que se faça a realização do ciclo de debate que deve avaliar, de fato, a efetiva contribuição do novo ensino médio para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Nesse sentido, nós não podemos implementar um modelo educacional que oferece uma certificação técnica de baixa qualidade e é necessário uma formação sólida e que possibilite ao jovem fluminense o ingresso no mundo do trabalho e empregos qualificados e que contribuam, de fato, para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. E o suposto parecer ao projeto de lei número 4642 de 2021 é favorável. Os pareceres emitidos para discutir o deputado Flávio e o deputado Valdeck. Está presente no plenário o vereador Erick de São Fidelis. Seja bem-vindo, Erick. Carlos Mink para discutir também, presidente. Ok. Ok. Senhor presidente, deputado André Siciliano, me inscrevo para discutir o projeto 4642 de 2021 de autoria do deputado Valdeck Carneiro, de autoria de vossa excelência, deputado André Siciliano, de autoria do deputado Carlos Mink e de minha autoria, que busca fixar um prazo para implementação no disposto na Lei Federal 13.014-15, 16 de fevereiro de 2017, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 13.014-15, 2017, é a lei que estabeleceu a reforma do ensino médio. É uma lei que foi oriunda de uma medida provisória, o que já mostra um problema de origem nesse debate da mudança no ensino médio, porque uma proposta que reestrutura completamente o ensino médio não pode ser apresentada por uma medida provisória que tem seis meses de validade sob pena de caducar ou ser aprovada com pouco debate. Acabou que a medida provisória da reforma do ensino médio conseguiu ser aprovada, infelizmente, com muito pouco debate envolvendo os setores ligados à educação brasileira. E ao ser aprovada de forma assodada, diria eu até autoritária no governo golpista de Michel Temer, essa reforma trouxe para o âmbito do ensino médio uma série de impasses, uma série de problemas que podem impactar negativamente a qualidade do ensino médio e o acesso ao conhecimento dos nossos estudantes. A reforma, ela se baseia numa ideia geral de dar mais flexibilidade à formação dos estudantes. E a principal medida dela é diminuir a carga horária voltada para a formação geral, fazendo, senhores deputados e senhoras deputadas, que somente se torne obrigatório nos três anos do ensino médio as disciplinas de português, matemática e língua inglesa. Atenção, deputados e deputadas, eu não estou falando somente de sociologia, história, geografia, eu estou falando também de química, de física, de biologia. como nós vamos ter alunos concluindo a educação básica, etapa da nossa educação que, segundo a LDB, tem que nos preparar para ter uma compreensão da vida, do exercício, da cidadania, das bases do funcionamento científico, podendo ter tido apenas um ano de biologia. Quem vai estudar as diferentes formas de vida, entender como se dá o processo celular, por exemplo, de formação das células, dos corpos vivos, a reforma, ao reduzir a cidade mínima, essa formação mínima para todas e todos, ela estabelece a possibilidade do aluno escolher entre cinco itinerários formativos. Um voltado para as ciências humanas e sociais aplicadas, um voltado para as ciências da natureza e suas tecnologias, outro voltado para as ciências exatas e sua tecnologia e outros voltados para as linguagens. E uma quinta, um quinto itinerário voltado para a formação profissional, mas que, embora voltado para a formação profissional, não garante nenhum tipo de certificação técnica. Ou seja, a pessoa vai fazer uma formação no ensino médio, cujo eixo estruturante é a formação profissional sem ter nenhuma habilitação técnica. Isso pode significar um drama na formação dos nossos estudantes. ficar três anos na escola, ter uma formação geral aligerada, mínima, e não ter sequer uma formação profissional que habilite para uma profissão minimamente estruturada, sem habilitar sequer para qualquer formação técnica. Isso é a possibilidade de empobrecer a formação dos nossos estudantes. e mais, 40% dos municípios do estado do Rio de Janeiro só tem uma escola estadual. E pela reforma do ensino médio, cada escola tem que oferecer no mínimo duas formações desses itinerários estabelecidos. E se os estudantes de uma determinada escola não se identificarem com os itinerários formativos que essa escola oferece? Eles vão ter que procurar outra escola e nesses 40 municípios que só tem uma escola estadual eles vão ter que estudar em outro município? O estado está preparado para isso? Ou esses estudantes vão ter que cursar um itinerário formativo que corresponde a 60% da sua formação porque a formação geral está reduzida a 40% sem ser essa sequer a área que ele se identifica. Então é muito grave. E isso vai ter um impacto no trabalho dos professores na organização das escolas é brutal. Ah, mas não foi aprovado em 2017 previsto para implementar a partir do ano que vem por que os estados não se prepararam, por que o estado do Rio de Janeiro não se preparou que nós estamos no meio de uma pandemia. E quem ainda não entendeu, essa pandemia nos levou à principal crise da história da educação brasileira. Infelizmente, nos próximos anos, todos os exames, todas as estatísticas vão mostrar recordes de evasão e o maior impacto na construção de conhecimento da história do nosso país. Aqui no Rio de Janeiro, segundo informações da própria Seduc, 40% dos estudantes, senhor presidente, nunca sequer acessaram as plataformas de ensino remoto. Hoje, quando o estado já iniciou a retomada das aulas presenciais, não tem praticamente nenhuma escola nesse estado que tenha a frequência de mais de 30% dos estudantes por dia. Convido os senhores deputados e as senhoras deputadas a visitar escolas. Eu, com a minha equipe, visitei mais de 120 escolas. Preparei um relatório com base em mais de 100 escolas e apresentei para o secretário de Educação mostrando os impasses da educação no estado do Rio de Janeiro. Hoje, quando a gente ainda não sabe, em 2022, como é que vai ter sido trabalhado o conteúdo referente ao ano letivo de 2020, esse é o cenário atual, implementar essa reforma do ensino médio é cruel com nossos estudantes, é cruel com os profissionais de educação que estão sofrendo nesse momento, dando aula presencial e garantindo o ensino remoto através do WhatsApp para os estudantes que não estão frequentando a escola, é cruel com os nossos diretores escolares que vão ter que reestruturar as suas escolas. Então, esse projeto é muito importante porque prorroga o debate garantindo que em 2022 a gente aprofunde no Rio de Janeiro um debate sobre essas mudanças no ensino médio para garantir que nenhum estudante da escola pública, que nenhum estudante de nenhuma escola do nosso sistema estadual de ensino vai ter uma educação precarizada, aligerada por uma imposição de um calendário de uma reforma que sequer deu tempo dos setores ligados à educação fazerem um debate sobre o seu conteúdo. Próximo deputado a discutir a matéria deputado Valdeque Carneiro senhor presidente, deputado Sérgio Fernandes, que aliás é um deputado que acompanha de perto a pauta da educação aqui na Assembleia. Senhoras deputadas, senhores deputados, assumo a tribuna para discutir o projeto de lei 4642 de 2021 que fixa prazo para implementação do disposto na lei federal número 13.415 no âmbito do sistema de ensino do estado do Rio de Janeiro. É uma lei de minha autoria, de autoria do deputado Carlos Mink, de autoria do deputado André Siciliano e de autoria do deputado Flávio Serafini. Quero, de início, explicar um pouco como surge esse projeto. Na verdade, surge de uma conversa inicial que o nosso mandato e o mandato do deputado Carlos Mink começamos a fazer. Eu quero agradecer aqui publicamente a professora Denise Lobato da assessoria do deputado Carlos Mink que nos provocou com uma ideia inicial, com uma ideia original e dessa parceria, desse diálogo com o mandato do Mink se incorporaram também agregando valor os deputados André Siciliano e Flávio Serafini. Então, para deixar muito claro o contexto, é muito bom dar os devidos créditos e eu gosto de fazer isso. Isso dito, isso é um projeto importante porque ele propõe ao sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro e o que é o sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. O sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro é o conjunto de escolas estaduais e o conjunto de escolas de ensino fundamental e ensino médio do setor privado além das instituições de ensino superior e estaduais. Tudo isso é o sistema estadual de ensino. Repito, as escolas estaduais de qualquer nível, as escolas privadas de ensino fundamental e ensino médio e as instituições estaduais de ensino superior. E esse sistema estadual de ensino tem um órgão normativo de referência que é o Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Portanto, apenas uma explicação aqui conceitual. O que o nosso projeto propõe é que no âmbito do sistema estadual de ensino a implantação da reforma do ensino médio seja feita com maior gradação de modo que se aprofundem as necessárias e indispensáveis discussões com os diferentes setores, deputada Dani Monteiro, da comunidade educacional. Eu não quero fazer aqui pouco caso, não é isso que estou fazendo de conversas e reuniões que já foram feitas, mas claramente insuficientes e, aliás, num contexto desfavorável, porque as Secretarias de Educação, Flávio, e as escolas estão prioritariamente enfrentando, há mais de um ano e meio, como resolver os desafios e limites impostos à educação escolar pela pandemia do novo coronavírus. Então, assim, realmente não dá para entender, deputado Giovanni Ratinho, que nesse contexto absolutamente extraordinário, fora do comum, dramático mesmo, em que as escolas ficaram paralisadas durante muito tempo, não houve, por óbvio, aprofundamento do debate de um tema tão complexo, Rejane, como a reforma do ensino médio, mas ainda no estado do Rio de Janeiro, que já está, Flávio, no terceiro secretário estadual de Educação. E quero aqui dizer que o atual secretário, Alexandre Vale, faço questão de fazê-lo publicamente, tem se mostrado aberto ao diálogo, tem se mostrado aberto ao diálogo, isso já é muito importante. Então, o que a gente propõe? Propõe uma sistemática que favoreça a discussão gradual dessa proposta, uma portaria ministerial, aqui é o Parlamento Fluminense, deputado Luiz Paulo, aqui é o Parlamento Fluminense, uma portaria, uma portaria ministerial com recomendações, não é um dispositivo constitucional, Sérgio Fernandes, os estados têm uma margem de autonomia, é uma mera portaria ministerial fazendo recomendações sobre a implementação da reforma. Então, o Estado do Rio de Janeiro, que tem capacidade de reflexão, seja no Parlamento, seja nas universidades, seja nas próprias escolas, seja no âmbito do governo, pode e deve fazer esse debate. Por exemplo, todos nós aqui concordamos, todos nós aqui concordamos que Doravante, só a matemática e português sejam disciplinas obrigatórias no ensino médio do Rio de Janeiro, todos nós concordamos com isso, Giovanni. Cadê a história? Cadê a geografia? Cadê a filosofia? Cadê a sociologia? Cadê a física? Cadê a biologia? Cadê a química? Cadê a arte? Cadê a educação física? Cadê a preocupação com a formação integral dos nossos adolescentes? Nós estamos falando da formação de adolescentes e jovens na faixa de 15, 16, 17, 18 anos em geral. Quem frequenta as escolas públicas do Rio de Janeiro, as escolas estaduais em geral, e nós sabemos disso, são alunos das camadas populares, são alunos com baixo poder aquisitivo, são alunos que dependem fundamentalmente da escola para se apropriar dos bens culturais produzidos coletivamente e que devem ser, portanto, apropriados coletivamente. Então, nesse sentido, para fazer um contraponto, inclusive, a uma realidade em que a juventude popular é vítima de muita violência, violência, inclusive, de Estado, mata-se muito a juventude popular, periférica, negra, no Rio de Janeiro, em grande parte é essa franja da população juvenil que frequenta as escolas estaduais, por que nós vamos oferecer um currículo apequenado, diminuído, rarefeito, quando os adolescentes e jovens das camadas médias, das camadas médias altas, das camadas ricas da sociedade fluminense, vão continuar estudando, Giovanni, em escolas que garantem tudo isso para eles. Ora, a nossa política educacional tem que ser generosa e responsável com a formação desses adolescentes e desses jovens. Então, não faz sentido em plena pandemia, não faz sentido com uma discussão, não vou dizer inexistente, mas insuficiente, tem que envolver profissionais de educação, tem que envolver diretores de escola, tem que envolver estudantes, tem que envolver as escolas particulares, tem que envolver o conjunto de segmentos, o conjunto de segmentos que participam da vida escolar e suas entidades representativas, suas entidades de representação. Então, o nosso projeto não é de conteúdo, deputado Sérgio Fernandes, não é apontando um conteúdo para a reforma, não é isso, o nosso projeto é para que o Rio de Janeiro tire proveito da autonomia federativa de que dispõe pela Constituição, não se ajoelhe diante de uma mera portaria ministerial e faça um debate denso, democrático, transparente, porque se trata de um tema que vai ter impacto geracional. O que a gente fizer, deputado Flávio Serafini, com o currículo do ensino médio nos próximos 3, 4 anos, vai ter impacto nos próximos 20, 30, 40 anos. O ensino médio vai servir para que prioritariamente no Rio de Janeiro? O que a gente quer? Como formação geral, básica, aprofundada? como formação profissionalizante, como preparação para o ensino superior, que em geral esses são os 3 grandes papéis do ensino médio. Preparar para o ensino superior, oferecer uma formação profissionalizante e a formação básica no conteúdo correspondente àquela etapa da escolaridade, àquela etapa, aquela faixa etária dos alunos. Então, qual vai ser a ênfase que a gente vai dar? Vai ter dimensão profissional? Em que medida? Vai ter uma dimensão de formação básica densa? Com que conteúdos? Vai ter uma preocupação com acesso ao ensino superior? Tudo isso tem que ser discutido com tranquilidade, com aprofundamento e não pode ser de afogadilho, não pode ser a sorrelfa, não pode ser sem garantir a reflexão. Por isso que o nosso projeto aponta nessa direção. Tem um acordo com o governo aqui, tem um acordo com o governo. O projeto sai hoje porque recebeu algumas emendas. Agradeço as emendas que foram apresentadas. faremos uma audiência pública ainda no mês de outubro. O governo não vai deflagrar, Flávio, nenhum processo de implementação da reforma é o compromisso do governo enquanto a gente não fizer audiência pública e buscar uma pactuação. Aqui não é um projeto de enfrentamento, não. É um projeto de diálogo, de pactuação para que a gente possa oferecer a melhor alternativa possível à formação dos nossos adolescentes, dos nossos jovens na escola estadual do Rio de Janeiro e também nas outras escolas que integram o sistema estadual de ensino. Agradeço o tempo, a paciência e, sobretudo, o interesse do Parlamento por esse projeto muito importante que define o destino, o futuro e as possibilidades da nossa juventude e dos nossos adolescentes no próximo período aqui no Rio de Janeiro. Próxima a discutir a matéria, deputado Carlos Mink. Próxima a discutir a matéria, deputado Carlos Mink. Obrigado, presidente. Saudações, Biodiversas. Bem, amigas e amigos, discuto esse projeto na qualidade de coautor. Aproveito as belíssimas intervenções do Flávio Serafini, também coautor e presidente da Comissão de Educação e do meu companheiro Valdeque Carneiro, também coautor e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Não vou repetir os argumentos do Serafini e do Valdeque, os quais eu subscrevo integralmente. O Serafini, inclusive, mostrou como foi a tramitação dessa medida provisória. Algo dessa profundidade nunca poderia ser por medida provisória, teria que ser por projeto de lei. não houve a discussão devida. O deputado Valdeque, ele, de forma até muito sincera e correta, creditou à professora Denise Lobato, do nosso mandato, a ideia inicial desse projeto. A Denise é uma professora muito experiente e deu várias ideias boas, inclusive, uma das ideias da Denise, um projeto que virou lei de minha coautoria com o André Siciliano, é a escola sem mordaça, a escola sem censura, sem repressão, que é lei no estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, o Valdeque deu muitas sugestões, aprofundou o projeto, depois o Serafini, também, o André Siciliano se associou e nós temos um projeto importante tramitando. O deputado Márcio Pacheco mostrou a posição da Secretaria de Educação e o Valdeque, o Serafini, eu, o André, todos os autores abordamos com esse pacto. Vamos fazer audiência pública até o fim de outubro e até lá não se implementa isso. Eu queria dizer também ao deputado Márcio Pacheco, todos sabem o apreço que eu tenho pelo Márcio Pacheco, sempre ajuda a salvar os projetos, sempre manifesta o respeito do espírito democrático. Os estados podem, não podem descumprir uma lei federal, mas podem discutir, havendo uma portaria, as condições de implementação, inclusive, agregar mais disciplinas se no caso do Rio de Janeiro você não pode agregar menos, mas você pode adequar. Várias leis ambientais nossas, deputado André Siciliano, pegaram leis federais e foram mais além, quer dizer, nós não contrariamos as leis, fizemos leis estaduais complementando. A gente pode, deve fazer isso, os argumentos do Serafini e do Valdeque são consistentes. Eu queria aproveitar para encerrar, fazer duas cobranças aqui, a Secretaria de Estado de Educação. São dois cúmprases, a gente mandou ofícios, presidente democrático, senador André Siciliano, que não foram respondidos pela Secretaria. Uma, diz respeito à nossa lei de escolha dos diretores. O prazo acabou, foram prorrogados por causa da pandemia, mas a Secretaria tem que marcar um novo pleito, uma nova escolha de diretores. Inclusive, houve casos que nós denunciamos na imprensa de diretoras que foram tiradas sem nenhum argumento e foram postas no lugar indicações políticas. Foi no caso de São Pedro da Aldeia, depois da denúncia na coluna da colunista Berenice, a Secretaria voltou atrás e desfez essa indicação política que substituía uma diretora afastada sem nenhum processo, sem nenhuma razão. Então, a cobrança mandou um ofício ao secretário Alexandre Valle que a lei 7.299 de 2016 seja marcada a próxima consulta. A segunda e última cobrança, presidente siciliano, diz respeito a outra lei, a nossa lei de valorização das direções das unidades escolares da rede estadual do Rio de Janeiro. foi uma lei discutida, foi uma lei aprovada, ela está em vigor. Um dos pontos da lei, inclusive, aquela que cria um conselho de diretores diretamente ligado ao secretário, isso foi no final da gestão Conte-Bitancur, esse colégio de diretores foi objeto de uma portaria do Conte-Bitancur, nosso companheiro aqui da Assembleia, amigo do Luiz Paulo, amigo de nós todos, o Conte-Bitancur, quando saiu da secretaria, um dos últimos atos dele foi regulamentar o colégio de diretores que está previsto na nossa lei de valorização das direções estaduais, é a lei 9084 de 2020. Nós mandamos esses dois ofícios ao secretário pela comissão do Conte-Bitancur e ele não respondeu, então espero que ele responda e mais do que isso cumpra as leis, marque a nova consulta para a escolha de diretores e implante o colégio de diretores entre outras medidas que constam na lei de valorização das direções de unidades escolares do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente André Siciliano, democrático, coautor da lei em análise. Ok, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu 19 emendas e retorno às comissões. Anuncio, em regime de prioridade em discussão única, mensagem 12, mensagem 12 de 21 de Autoria do Poder Executivo que indica o senhor Rafael Carvalho de Benezes como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Bairro do Estado do Rio de Janeiro, a Genesa. A apreciação desta matéria obedecerá o rito disposto no inciso 6 do artigo 242 do Regimento Interno. Convido a nobre deputada Tia Ju e o deputado Serginho para secretariarem os trabalhos. Solicito que a deputada Tia Ju proceda à leitura da íntegra da mensagem e do parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Mensagem 012 Excelentíssimo Senhor Presidente e mais membros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências em determinação ao artigo sétimo da Lei Estadual nº 4.556 de 2005 a indicação do senhor Rafael Carvalho de Menezes em substituição ao senhor Silvio Castro Santos Ferreira como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro a GENERZA. A indicação se impõe em razão do término do mandato do senhor Silvio Castro Santos Ferreira no mês de março de 2021. ressalta-se que se aprovado o senhor Rafael Carvalho de Menezes nos termos do artigo 11 do competente diploma legal o mandato de quatro anos. A opção ora manifestada deriva do fato de se tratar de profissional altamente qualificado conforme a análise do seu currículo que inclui nesse momento que inclusive neste momento submeto a apreciação para o empenho da relevante função regulatória da GENERZA. Ao ensejo reintero a vossa excelência meus protestos de elevada estima e consideração. Cláudio Castro Governador. Lida a mensagem do parecer do parecer por favor deputada. Da comissão de normas internas e proposições externas a mensagem número 12 de 2021 que trata da indicação do senhor Rafael Carvalho de Menezes ao cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro a Genesa em substituição ao senhor Silvio Castro Santos Ferreira. Poder executivo deputado relator Sérgio Fernandes favorável relatório trata-se de exame de mensagem 12 de 2021 de autoria do poder executivo que indica o senhor Rafael Carvalho de Menezes ao cargo de conselheiro da Genesa em substituição do senhor Silvio Castro Santos Ferreira parecer do relator com base no artigo 7 da lei estadual 4.556 de 2005 que dispõe sobre a criação e funcionamento da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro a Genesa assim como previsto no artigo 242 do regimento interno dessa casa foi encaminhada essa comissão a mensagem 12 de 2021 através do qual é indicado o nome do senhor Rafael Carvalho de Menezes para o cargo de conselheiro da Genesa para fins de arguição pública e emissão de parecer deste modo considerando o currículo do indicado que possui quase 20 anos de vida pública da função de delegado com atuação em diversas áreas bem como na sua performance na arguição pública realizada por esta comissão demonstrando conhecimento sobre os temas inerentes às atividades do cargo pretendido é possível concluir que o indicado cumpre os requisitos elencados pelo parágrafo primeiro inciso do artigo 7º da lei 4.556 de 2005 abaixo transcrito os conselheiros deverão satisfazer simultaneamente as seguintes condições ser brasileiro possuir liberdade desculpa possuir ilibada reputação e insuspeita indoneidade moral ter notável saber jurídico econômico de administração ou técnico em áreas específicas sujeita a exercício do poder regulatório da Genesa evidenciando por experiência profissional compatível por prazo superior a 10 anos não participar como sócio acionista ou contista do capital da empresa submetida efetiva ou potencialmente a jurisdição da Genesa não ser cônjuge companheiro ou parte consanguínea ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau de dirigente administrador ou conselheiro de empresas submetidas efetiva ou potencialmente a jurisdição da Genesa ou com pessoas que tenham mais de 1% do seu capital diante do exposto o meu parecer favorável a mensagem de 2021 que indica o nome do senhor Rafael Carvalho de Menezes como conselheiro da Genesa em substituição o senhor Silvio Castro Santos Ferreira sala das comissões 15 de setembro de 2021 deputado Sérgio Fernandes relator lida a mensagem e o parecer dando início a votação na matéria solicita a deputada Tia Ju que proceda a chamada nominal dos senhores deputados senhor presidente esclareço que a chamada se dará por ordem alfabética e os parlamentares declinados deverão ir ao microfone e proclamar em aberto seu voto sim não ou abstenção sim deputado Luiz senhor presidente solicito de vossa excelência me informar quando é que eu poderei usar a palavra para apreciar a mensagem porque em tese nada tramita na casa sem que a gente possa discutir se eu vou votar e não discutir é em tese estou pedindo a colaboração de vossa excelência para me instruir quando é que eu posso fazer essa palavra deputado Luiz não tem lugar nenhum que dá possibilidade de discutir quando da indicação o momento seria na comissão mas eu vou abrir um para discutir para encaminhar contrário um para discutir caminhar a favor se assim alguém o desejar eu queria dizer que eu não pude participar da sabatina porque como sabe bem vossa excelência presidir aqui a audiência pública senão lá estaria como sempre o faço posso ir lá por favor excelência a gente põe de sete minutos senhor presidente senhoras e senhores deputados que estão aqui de forma presencial e de forma remota senhor presidente primeiro quero discutir a tese da proposta porque o governo do estado acaba de conceder a iniciativa privada todas as áreas de concessão da SEDAI com exceção do lote 3 que será novamente licitado senhor presidente veja a contradição no momento que se entrega a iniciativa privada toda a concessão de água e esgoto quase de quase todo o estado do Rio de Janeiro com pequenas exceções locais chega na Sorrelfa o nome de dois delegados de polícia com todo o respeito aos nossos delegados deputados delegado de polícia é um cargo de concurso concurso duro e difícil que necessita que o o candidato tem um profundo os conhecimentos da área de direito principalmente do direito criminal e no exercício da função se aperfeiçoam nesses temas alguns como é o caso derivam até para as áreas administrativas fazem mestrados doutorados e de sete ocorre que na agência reguladora a exigência técnica é ter experiência em regulação experiência em regulação e não vejo essa experiência por isso que não quero discutir nomes eu quero discutir critérios porque nesse justo momento era necessário que fosse pensado a dedos profissionais habilitados da área de regulação principalmente na área de saneamento porque esta agência é energia e saneamento mas principalmente na área de saneamento e não é o que está ocorrendo e isso me assusta senhor presidente porque eu vou ter um mundo de investimentos a serem feitos como anunciam os jornais em grandes manchetes autorgas trilionárias e agência precária nem o concurso público ainda fez como é que isso tudo vai ser fiscalizado não o será não o será por isso que fica difícil discutir nome e quando a gente discute nome podemos até cometer injustiças grosserias até o nome proposto aqui doutor rafael eu até o conheço o outro não o conheço mas na questão não é de conhecer ou não conhecer é a questão do critério que foi criado e aí governo aí presidente queria chamar atenção de vossa excelência que nós fizemos aprovar a lei 8.344 de 2019 e foi vossa excelência que comandou essa casa tanto na aprovação quanto na derrubada do veto e essa lei ela dispôs sobre agência reguladora e a forma no artigo 6 da escolha de conselheiros deputada Marta Rocha o artigo 6 define todos os requisitos necessários e ainda afirma que teria uma comissão de seleção que antes por currículos e entrevistas selecionaria uma lista triplice para mandar para o parlamento para ser escolhido e indicado e aí acabariam as pressões de quem é quem e quem é amigo de quem e etc e etc mas essa lei que nós aprovamos o então governador Wilson Witzel entrou com uma representação de inconstitucionalidade no TJ por vício de iniciativa e derrubou a lei 8.344 de 2019 que já foi arquivo no TJ em 22 de 7 de 21 então eu queria não sei se o deputado Márcio Pacheco está em plenário que eu não estou vendo aqui mas vou entregar a cópia da lei na mão dele para que o governador reencaminhe para não cortar o vício de iniciativa é uma lei de 87 artigos levou quase dois anos para ser produzidos pela essa casa participaram e presidiu essa comissão deputado Conte Bittencourt o Carlos Mink o Luiz Martins eu e o deputado então Gilberto Palmares e teve muitas mas muitas audiências e discussões participaram o mundo jurídico todo a douta procuradoria os maiores profissionais em regulação a disposição da Fundação Getúlio Vargas o Poder Executivo todos participaram e nós estamos ainda com duas agências e escolhas que fazem que cada vez mais as agências não representem nada não guardem o respeito público então eu me nego a discutir nomes porque está errada a forma e nesse momento histórico mais grave ainda quem é que vai fiscalizar as concessões da CEDAI em português claro ninguém ninguém porque não tem uma estrutura habilitada para tal viu deputado Gustavo Emiti e nós lutamos tanto lá atrás para que a CEDAI fosse fiscalizada pela agência deputado foi um parto conseguir isso pois postergaram nem a CEDAI o governo queria que não fosse governo não governo anteriores que fosse fiscalizada até que se conseguiu e agora agência desestrutura a seleção não é de gente do ramo e evidentemente todos estão preocupados até a ABS que é a associação brasileira de esgotos sanitários mandou carta para todos com essa preocupação como como é que vai fiscalizar nem as concessionárias devem estar satisfeitas com isso as novas porque é melhor ter uma fiscalização competente do que a ausência de fiscalização para depois errar uma pilha de processos no Ministério Público então senhor presidente estou aqui sinalando os meus votos nas duas vezes nos dois pretendentes contrário mas não é na discussão do nome é no critério que está totalmente superado qualquer que fosse o nome qualquer que fosse o nome se não viesse se viesse com um currículo imenso da área de saneamento eu votaria pela abstenção porque o critério é horroroso é critério político e a critério pessoal especialmente verifico sem poder ter participado da do debate da audiência da audiência pública que talvez se eu tivesse até perguntado poderia até ter uma aferição melhor às vezes eu tenho vontade até senhor presidente muitas vezes de me abster para não ser injusto mas nesse momento histórico em que tudo foi privatizado eu quero uma agência competente e como vai a competência não acontecerá por isso estou pedindo o voto contrário nós dois pergunto no plenário se há alguém querendo encaminhar favorável os nomes não havendo por favor deputada tia ju quero chamar atenção dos senhores parlamentares que a votação é nominal então não é possível votar no grupo de whatsapp tá desde a inauguração do plenário novo a gente tem colocado que as votações se darão sempre ou por zoom ao vivo ou no sistema presencial ok então chamo os parlamentares presentes para que possam declarar o voto nos microfones de a parte primeira chamada deputada adriana baltazar deputada alana passos meu voto é contrário deputada adriana baltazar alexandre freitas senhor presidente apesar de se tratar de um serviço delegado obviamente que apenas por ocupar um cargo de delegado não gabarita ninguém ao cargo da generza e acredito que o indicado seja extremamente competente no seu ofício mas fato é que após analisar o currículo do indicado não consegui verificar absolutamente nada que trate da capacidade técnica que a agência necessita então por isso meu voto é contrário deputado alexandre alexandre que não proco deputado alexandre que não proco esse esse é do rafael não é isso isso voto sim deputado anderson alexandre deputado anderson alexandre deputado anderson morais deputado anderson morais deputado andré siciliano voto sim deputado andré correia o presidente meu voto é meu voto é sim presidente e só um adendo é se o constituinte quisesse que esse cargo fosse só um cargo de natureza técnica não submeteria ao parlamento então assim esse cargo ele tem natureza técnica ele tem um componente político sim temos que valorizar a política valorizar o parlamento e cada um optar da forma que achar conveniente meu voto é sim deputado atila nunes deputado atila nunes deputado bebeto deputado bebeto voto sim deputado brasão deputado brasão voto sim voto sim deputado bruno da wari deputado bruno da wari deputado carlos maceta bruno da wari presidente jajú vota sim eu votei sim certo brasão sim ok deputado bruno da wari deputado carlos macedo deputado carlos macedo deputado carlos macedo sim 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 pelo zoom com direita de lei tudo deputado carlos mink deputado carlos mink eu pediria aos deputados que estão pelo zoom só abrir o microfone no momento da chamada porque está atrapalhando os demais participarem por favor manter os microfones fechados deputado carlos mink deputado carlos mink presidente diajú é sempre um prazer renovado vê-la aí exercendo seus poderes espirituais e feministas e pela liberdade religiosa bem queria fazer uma breve consideração antes do voto o deputado Luiz Paulo falou da lei que nós aprovamos e que foi contestada eu fui relator dessa comissão que o Conte presidiu e o Luiz Paulo era vice-presidente Luiz Martins e Gilberto Palmares também participaram e eu tenho seguido essa concepção entendo que a sabatina foi muito fraca eu não pude estar na hora mas eu vi o vídeo foram muito poucas perguntas e respondidas de forma muito ligeira pena que o Luiz Paulo estava presidindo uma audiência e não pôde fazer as suas perguntas né agora isso também não é culpa dos proponentes dos candidatos ao cargo eu também quero lembrar que daqui pra frente aproveito pra me dirigir a direção da Genersa que recentemente aprovei uma lei que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro que diz que essas concessionárias que ganharam partes da CEDAI elas são obrigadas agora por essa lei a ano a ano mostrar todas as obras com fotos mapas gráficos orçamentos dos termos do contrato deputado Mink pra concluir por favor deputado Mink pra concluir por favor pra concluir então eu verifiquei que o é o senhor Rafael Carvalho embora não especialista em saneamento ele tem uma ficha limpa e no currículo dele tem experiência administrativa ele não teve cargo político nem participou das empresas ligadas a área que vai ser fiscalizada seu voto deputado Carvalho eu voto nesse caso específico eu voto sim que ele cumpra os critérios deputada Célia Jordana deputada favorável presidente favorável a mensagem a dor obrigado ao nome indicado do senhor Rafael deputado charles batista deputado charles batista honrada honrada deputada tia ju conservadora cristã provavelmente contra as pautas feministas que elas não estão de acordo com a vida sagrada de acordo com a orientação do governo eu voto sim deputado estão pedindo para vossa excelência colocar o cinto que é perigoso andar sem cinto segurando deputado chico machado deputado atila nunes sim 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 registrou meu voto registrado sim sim deputado chiquinho da mangueira voto é sim voto sim chico machado deputado deputado chico machado tia ju eu tive a oportunidade de conversar com o doutor rafael e tenho certeza que ele tem os predicados necessários para ser um grande conselheiro da agência por esse motivo eu voto sim sim deputado chiquinho da mangueira sim deputado coronel jairo deputado coronel salema deputado coronel salema deputado é não aqui comigo é um grande delegado vai ser um grande conselheiro voto sim voto sim deputado deputada dane monteiro excelentíssima tia ju que entre feminista ou não nós mulheres somos o que queremos ser e não o que os homens nos definem então seja essa mulher na luta que és e aqui o meu voto deputada tia ju eu não tive a experiência oportunidade de participar da sabatina ficou prejudicado inclusive pela audiência pública aqui do teto de gastos soube que foi uma sabatina muito breve não não tive ainda oportunidade de assisti-la se as perguntas corresponderam a necessidade aqui do parlamento dessa votação mas fiz junto a minha equipe junto a minha bancada também as pesquisas próprias sobre o indicado é nenhum demérito para o indicado no entanto eu acredito que é um cargo sim de natureza técnica e política também e acredito que essa natureza técnica ela possa não ser cumprida na sua integralidade mas ainda assim ela tem que ser demonstrada é muito nítido no artigo sétimo a vinculação de dez anos de experiência administrativa ou técnica na área até onde sei o indicado não conseguiu comprovar nem mesmo um ano de atuação e obviamente não nego aqui a natureza política do cargo mas rechaço alguns apontamentos para mim é muito estranho que o conselheiro os dois aliás indicados hoje saiam diretamente da assessoria especial do governador então no técnico e no político o meu voto é não voto não deputada Dani Monteiro deputado Daniel Liberon deputado Daniel Liberon tia Ju voto sim voto sim voto sim tia Ju deputado delegado Carlos Augusto presidente eu acho até um desrespeito a gente ficar aqui falando se a sabatina foi ou não prolongada se ela foi não ou não bem feita os colegas lá estiveram fizeram as suas perguntas os candidatos responderam as perguntas acho que isso é até um desrespeito eu acho que a gente tinha que analisar a gente aqui como a gente analisa os outros sabia eu acho que nós deveríamos fazer isso porque ver aqui um falar de que não preenche os requisitos técnicos não tem condições nem de ser parlamentar eu não vou citar nome para não ofender o menino coitado isso eu não vou fazer isso eu não vou me igualar eu não vou me igualar aí vem um outro aqui dizer que a sabatina é isso sabatina é um desrespeito o presidente está ali sentado o outro Rosenberg participou eu acho que nós deveríamos nos analisar como nós às vezes queremos analisar o nosso próximo só isso com o mesmo critério com a mesma parcimônia vossa excelência vota sim ou não como presidente é claro que é sim isso aí seria até um desrespeito isso sim sim quantas vezes quantas vezes sim várias vezes duas vezes deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputado doutor Deldalto eu acho que eu voto delegado Carlos Augusto vale por dois voto sim voto sim deputado Eleomar Coelho deputado Eleomar Coelho vota vota não deputado Eleomar Coelho não vota não deputado enfermeira Rejane Presidenta Tia Ju eu também não tive a oportunidade de participar da sabatina porque decidi que teria como prioridade o debate aqui dentro do plenário a respeito do pacote de maldades que está vindo do governo estadual no entanto sabemos que o debate aqui hoje é um debate político já tem acordo aqui na casa com vários deputados de votar o sim aqui nós não estamos analisando currículo ou analisando a atuação da pessoa quantos anos ela ficou aqui nós estamos discutindo um acordo que deve ter sido feito político para indicar o nome para votar sim como eu não participei desse processo eu fui buscar o currículo da pessoa para a gente poder votar de forma correta e o que a gente viu foi justamente o que a deputada Dani trouxe aqui anteriormente a formação dessa pessoa é voltada para a área de planejamento e de gestão tendo apenas uma pós-graduação relacionada a direito público e regulação realizada há 15 anos atrás sem ter a experiência na área então nós estamos aqui indicando uma pessoa para uma área que pela relevância que se teve com a privatização da CEDAI ganhou um aspecto muito grande e por isso o debate político aqui hoje a importância da gente debater politicamente e como eu não tenho instrumentos para votar o sim o meu voto é não obrigado deputado e firmeira rejane voto não deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior está pelo zoom mas acho que não está conseguindo ouvir deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Felipe Soares deputado Felipe Soares deputado Felipe Pobel é homenagem ao deputado Charles é o povo em baixinho presidente voto não deputado Felipe Pobel vota não deputado Flávio Serafim deputado Flávio Serafim voto não senhora presidente deputado Flávio Serafim vota não deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota está no sistema deputada Franciane Mota deputado Giovanni Ratinho Boa tarde a todos Presidenta eu voto sim foi feito a sabatina isso aqui é um análise é político e foi como o nosso deputado delegado Carlos Augusto falou é um desrespeito foi televisionado cada parlamentar teve a oportunidade de participar e fazer suas perguntas e ouvir a resposta de cada candidato por isso eu voto sim deputado Giovanni Ratinho vota sim deputado deputado Franciane conseguiu entrar deputado sabatina acompanhei voto sim deputado Eurico Júnior vota sim participou da sabatina acompanhou vota sim deputado Gustavo Schmidt gentíssima deputada Tia Ju faço das palavras do nosso colega deputado delegado Carlos Augusto as minhas e meu voto é sim deputado Gustavo Schmidt vota sim deputado Jair Bittencourt deputado Jair Bittencourt deputado Jalmir Júnior deputado Jalmir Júnior deputado Jorge Felipe Neto senhora presidente eu voto sim a gente está aqui avaliando o currículo de um delegado um operador do direito concursado já especialista em direito sancionatório que vai fazer um belíssimo trabalho eu tenho certeza a frente da Genersa infelizmente as pessoas não entendem como é o processo político muitas vezes que a gente tem que ter harmonia entre os poderes parabenizar o governador Cláudio Castro pela indicação e essa casa e também a cada um dos indicados por sua capacidade de definir seu próprio pensamento sua própria opinião particularmente eu chamei os dois em meu gabinete fiquei muito surpreso com a qualidade técnica de ambos os indicados obrigado deputado Jorge Felipe Neto vota sim deputado Jair Bittencourt está aqui no telefone teve dificuldade como voto deputado Jair Bittencourt voto voto favorável aos dois conselheiros vota favorável já nos dois conselheiros nós estamos votando só em um no Sérgio agora lembrando aos senhores e senhoras deputadas que nós estamos desculpa Rafael deputado Jair Bittencourt favorável 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 conselheiro Rafael conselheiro Rafael estamos votando o conselheiro Rafael e ainda temos o segundo conselheiro deputada Lucinha deputada Lucinha deputado Luiz Martins senhora presidente deputada Tia Ju participei da legislatura passada dessa comissão especial junto com o deputado Luiz Paulo deputado Carlos Mink Ponte Bittencourt e o ex-deputado Gilberto Palmares aonde realmente tivemos uma aula sobre agência e dessa comissão especial saiu a lei que nós conseguimos aprovar que o deputado Carlos Mink citou em função disso eu tenho votado pela abstenção por vários conselheiros e vou manter minha linha não tenho nada contra o senhor Rafael mas vou me abster de votar eu voto a abstenção deputado Luiz Paulo senhora presidente na linha do deputado Luiz Martins se tivéssemos vivendo tempos normais e não tivesse sido a CEDAI concedida a iniciativa privada a gente podia até admitir que os novos conselheiros no tempo aprendessem sobre regulação mas com esses tempos que a gente vive eu não consigo mais me abster volto a dizer voto contrário deputado Luiz Paulo vota não deputado Marcelo cabeleireiro deputado Marcelo cabeleireiro voto voto sim presidente vota sim vota sim deputado Marcelo Marcelo senhora presidente eu acompanhei a sabatina os dois são pessoas muito competentes e eu voto sim voto sim deputado Marcelo Marcelo deputado deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Márcio Galberto senhora presidente apesar de não ter participado da sabatina e colhido informações com alguns deputados que compareceram e que de alguma maneira conhecem o doutor Rafael tendo em vista isso que eu pude apurar da pessoa dele não somente da pessoa mas principalmente das suas qualificações e competências eu voto sim deputado Márcio Márcio Galberto vota sim deputado Márcio Canela vota sim o deputado Márcio Canela deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado de uma forma muito breve eu conheço o doutor Rafael é uma pessoa muito competente muito preparada e eu tenho certeza à luz um pouco do que disse o deputado delegado Carlos Augusto o seu preparo intelectual e a capacidade de gerir as questões da justiça o capacitam para estar numa esfera sim como a Genesa muitos de nós que temos competências específicas quando nós somos trazidos aqui para o parlamento somos levados a votar e a estudar matérias das quais nunca tocamos e do dia para a noite nos tornamos verdadeiros expertos em algumas matérias e é portanto à luz da competência acadêmica e o preparo do doutor Rafael que meu voto é sim deputado Márcio Pacheco vota sim deputado Marcos Abraão deputado Marcos Abraão deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Marcos Vinícius deputado Márcio Vinícius presidente deputado Fabio Silva você me chamou deputado Fabio Silva você não votou tinha chamado Fabio Silva lá atrás seu voto presidente eu quero dar meu voto favorável aqui ao encaminhamento do doutor Rafael ao mesmo tempo fazendo a solicitação eu confesso a vossa excelência que me arrependi do último voto que fizemos para indicação do senhor Rafael pena alguma coisa pena franca porque ele tomou algumas atitudes à frente da Genesa que eu achei inválido ele demitiu várias pessoas que tinham que trabalhavam que estavam ali há muito tempo que precisavam daquele emprego e muitas muitas pessoas no meio de uma pandemia foram demitidas da Genesa sem motivo algum então eu confesso que me arrependi do voto mas eu solicito ao senhor Rafael que está sendo indicado hoje que não faça como fez o indicado anteriormente o senhor Chará o senhor Rafael também que nos indicou que ia para o lado e depois acabou indo para o outro obrigado senhor presidente seu voto favorável 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 deputado Fábio Silva deputado Marcos Vinícius deputada Marcos Vinícius favorável Marcos Vinícius favorável favorável sim deputada Marta Rocha presidente passei ativo participei ativamente da discussão da comissão instalada aqui que resultou na lei 8344 em 2019 e desde então após a edição da lei mesmo tendo acompanhada que foi questionado pelo então governador Wilson Witz a minha postura é de votar pela abstenção deputada Marta Rocha abstenção pela abstenção deputada Mônica Francisco voto contrário presidente deputada Mônica Francisco vota contrário deputado Noel de Carvalho deputado Noel de Carvalho deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputada Renata Souza senhora presidenta a lei 4.556 de 2005 que regulamenta o funcionamento da Genesa uma das condições para ser conselheiro é ter notável saber jurídico econômico ou de administração ou técnica em área específica específica sujeita ao exercício do poder regulatório da Genesa evidenciando por experiência profissional compatível por prazo superior a 10 anos o indicado em questão não tem a formação ou a experiência profissional em área específica sujeita ao poder regulatório da Genesa por tempo prazo superior a 10 anos nesse sentido o poder regulatório da Genesa que compreende água, esgoto e energia de fato não corresponde às habilidades do indicado então nesse sentido nosso voto é contrário muito obrigada deputada Renata Souza voto contrário deputado Renato Zaca deputado Renato Zaca deputado Rodrigo Amorim sai regulamentação Zaca vota sim deputado Renato Zaca vota sim Renato Zaca vota sim deputado Renato Zaca já consignado seu voto sim deputado Rodrigo Amorim senhora presidente o processo obviamente é uma análise criteriosa dos aspectos da lei formais que prevê a qualificação a experiência profissional notório saber nós não participamos eu não pude participar embora faça parte da comissão eu presidi aqui no momento da sabatina uma importante audiência pública da reforma previdenciária que estamos encarando nesse momento mas não há dúvidas que o currículo perfaz aquilo que está disposto na lei o fato de terem sido o candidato ter sido aprovado no difícil concurso no ramo do direito concurso de delegado de polícia civil o demonstra faz com que tenha notório saber jurídico a experiência profissional demonstrada na documentação acostada no seu currículo então o meu voto por coerência do que está disposto na lei e também do fato político o meu voto é sim mas me permito fazer um adendo considero um absoluto desrespeito essa casa que em primeiro lugar o candidato aqui nem sequer esteja em segundo lugar que ele não tenha tido a dignidade de buscar individualmente os deputados se apresentado porque a função de conselheiro da Geners é uma função importante eu sou um dos deputados que mais discutem a pauta aqui e a gente tem que acabar com essa marra na política o clima de já ganhou de achar que já articulou com B ou com C e que já é unanimidade já venceu não pode prevalecer então é importante deixar esse adendo e registrar o absoluto desrespeito que alguém que quer ser candidato de algo que é votado pelos deputados o mínimo que se espera é debater com aqueles deputados até aqueles que saibem que não vai ter o voto mas precisa se apresentar e respeitar esse parlamento o candidato e me parece que o próximo não respeitaram esse parlamento senhora presidente seu voto é sim sim com adendo deputado Ronaldo Anquieta meu voto é sim voto é sim deputado Ronaldo Anquieta deputada Rosane Félix deputada Rodane Félix senhora presidente senhora presidente eu gostaria está me ouvindo sim estou ouvindo senhora presidente eu gostaria de corroborar com as palavras finais do deputado Rodrigo Amorim como ele bem disse o diálogo é sempre importante então é sempre importante que os indicados sempre procurem os deputados para nós os conhecermos pessoalmente conversarmos então eu gostaria então de ratificar as palavras do deputado Rodrigo Amorim confesso que eu estava em um impasse muito grande na minha decisão da decisão desse voto alguns minutos atrás porém eu também colhi informação com alguém de muita confiança minha e eu vou dar esse voto de credibilidade esse voto de confiança na indicação do conselheiro e torcendo realmente para que dê tudo certo e para que ele possa fazer desenvolver o seu papel da melhor forma possível então o meu voto é sim senhora presidente deputado Rosane Félix vota sim deputado Roseverg Reis deputado Roseverg Reis presidente André Siciliano nossa presidente Ajur quero parabenizar o deputado Sérgio Fernandes que ele presidiu essa comissão tão importante a qual eu sou membro efetivo e nós fizemos todo o rito cumprimos todo o regimento interno foi ao vivo pela televisão até a Globo participou no finalzinho mas participou tinha a maioria dos deputados da comissão foi sabatinado para chegar o sonho da minha mãe presidente era que eu fosse delegado de polícia civil só que eu não consegui eu me ingressei para a política e também não quero sair até amanhã ainda não presidente só quero ter daqui uns dias então para ser delegado de polícia civil principalmente Rodrigo Amorim hein Rodrigo Amorim é que acústica aqui não é boa não principalmente para ser delegado de polícia civil no estado do Rio de Janeiro não é para qualquer um tem que estudar muito é um dos maiores cargos do estado então os dois delegados que foram sabatinados junto com o presidente Sérgio Fernandes que é um grande aliás um dos melhores presidentes de comissões desta casa quero aqui deixar registrado presidente então eles já são delegados precisa apresentar mais o que um grande currículo como delegado de polícia civil por isso que nós fizemos a sabatina cumprimos o regimento lemos os currículos então eles estão preparados capacitados e tem um corpo técnico por trás dele e vão fazer muita vão exercer esse cargo com muita com muito afinco e vão corresponder a necessidade do estado por isso que eu voto sim presidente eu te ajudo deputado Ozenberg vota sim deputado Jaumir Júnior está na linha aqui para votar teve problema ali no sistema deputado Jaumir Júnior vota sim nas duas mensagens mensagem 12 e 13 meu voto é sim estamos votando na mensagem 12 voto sim consignado consignado já o voto sim deputado Rubens Bom Tempo deputado Rubens Bom Tempo deputado Samuel Malafaia senhora presidente voto sim sem comentário deputado Samuel Malafaia vota sim deputado Sérgio Fernandes voto sim deputado Sérgio Fernandes vota sim deputado subtenente Bernardo voto sim vota sim deputada tia Ju o meu voto concordando com o deputado Rodrigo Amorim na fala do deputado Rodrigo Amorim até mesmo porque os conselheiros anteriores que ocuparam essa vaga visitou amplamente os gabinetes conversou e discutiu amplamente com cada um deputado e deputada nós tivemos várias conversas além de acompanhar os debates eles visitaram os nossos gabinetes um a um conversando com cada deputado até com aqueles que eles não tinham certeza se votaria ou não então eu acho que para uma das prerrogativas para ocupar esses cargos também seria a humildade além da competência técnica a humildade de saber que ia depender da análise dessa casa e de cada deputado e deputada independente do voto sim ou não é uma oportunidade de se apresentar é uma oportunidade de discutir pontos da sua carreira histórica e de tirar dúvidas dos deputados eu voto meu voto é sim com essa ressalva e pedindo a esse conselheiro que honre cada voto que está recebendo de cada deputado tenha humildade integridade e cumpra fielmente o seu papel porque nós estamos dando um voto de confiança na credibilidade digo mais estou votando por ser um delegado e acredito que todo delegado tem análise crítica em tudo por isso eu estou dando meu voto mas com essa ressalva senhor delegado a humildade precede a honra voto sim deputado valdo seaza deputado valdo seaza deputado valdeci da saúde deputado valdeci da saúde deputado valdeci vando família deputado vando família deputado vando família deputado valdeque carneiro Deputada Tiaju, por razões técnicas e políticas, o voto é não Voto, deputado Valdeque Carneiro, vota não Deputado Wellington José Presidente Tiaju, eu voto sim Deputado Wellington José, vota sim Deputada Zeydan Voto abstenção, presidente Deputada Zeydan, voto abstenção Procediremos à segunda chamada Deputada Adriana Baltazar Deputada Adriana Baltazar Deputada Deputado Anderson Alexandre Tiaju, presidente Presidente, presidente Tiaju Deputada Adriana Baltazar, como vota Presidente, a senhora está me ouvindo, Vossa Excelência está me ouvindo Estou ouvindo, deputada Presidente, ambos os delegados de polícia possuem ampla experiência na área de segurança pública Elogio aqui publicamente os dois pelos serviços prestados Mas nós não estamos votando o nome para secretário da polícia civil Nem uma pessoa para ocupar o cargo na área de segurança pública Para os quais esses nomes seriam extremamente bem indicados Seriam fortes candidatos A gente está votando aqui para conselheiros da Agência Reguladora de Energia de Saneamento Básico do Estado E principalmente diante de uma crise hídrica e energética que se avizinha Eu acho que a gente podia ter aí nomes com mais experiência nessa área Portanto, queria consignar aqui o meu voto contrário, presidente Muito obrigada Voto contrário da deputada Adriana Baltazar Deputada Adriana Baltazar vota não Deputado Anderson Alexandre Voto sim, senhor presidente Deputado Anderson Alexandre vota sim Deputado Anderson Moraes Deputado Anderson Moraes Deputado Bruno Dauari Deputado Coronel Jairo Deputado Dionísio Lins Deputado Felipe Soares Deputada Franciane Mota Deputado Lucinha Deputado Marcos Abraão Deputado Marcos Mille Deputado Noel de Carvalho Deputado Pedro Ricardo Deputado Rubens Montempo Deputado Valdo Seaza Deputado Valdeci da Saúde Deputado Vando Família Votaram Votaram Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Jairo Vota sim Vota sim Vota sim Vota sim Vota sim Deputado 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 Anuncio, votaram 56 senhores parlamentares, 43 sims, 10 nãos e 3 abstenções. A indicação foi aprovada. Quero, antes de dar seguimento à segunda votação, eu quero aqui, sobre a mesa, requer na forma regimental a prorrogação por mais 30 minutos da presente sessão, deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam, permanece como estão aprovados. Tia, convido a deputada Tia Ju, que proceda à leitura da íntegra da mensagem e do parecer da Comissão de Normas Internas, para a indicação do senhor Marcos Cipriano de Oliveira Mello, como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, do Estado do Rio de Janeiro, a Genersa. A apreciação desta matéria obedecerá o rito disposto no inciso VI do artigo 242 do Regimento Interno. Então, de novo, convido a deputada Tia Ju e o deputado Serginho para que possam fazer a chamada e presidir aqui a presente sessão. Então, por favor, a leitura da indicação e do parecer. Mensagem número 13. Exercícios com os senhores presidentes e demais membros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Tenho a honra de submeter à elevada deliberação de vossas excelências em determinação ao artigo 7º da Lei Estadual nº 4.556, de 2005, a indicação do senhor Marcos Cipriano de Oliveira Mello, em substituição ao senhor Tiago Mohamed Monteiro, como conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, do Estado do Rio de Janeiro, a Genersa. A indicação se impõe em razão do termo do mandato do senhor Tiago Mohamed Monteiro, no dia 24 de junho de 2021. Ressalta-se que, se aprovado, o senhor Marcos Cipriano de Oliveira Mello exercerá nos termos do artigo 11 do competente diploma legal o mandato de 4 anos. A opção, ora manifestada, deriva do fato de se tratar de profissional altamente qualificado, conforme a análise do seu currículo vitem, que inclui, neste momento, que, inclusive, neste momento, submeto a apreciação para o desempenho da relação com o relatório da Genersa. Ao ensejo, reitero, a vossas excelências, meu protesto de elevada estima e consideração. Cláudio Castro, governador. É um currículo. É simples? Foi 43 anos. Eu sei. Mas é a maioria. Relatório. Trata-se de exame de mensagem número 13 de 2021, de autoria do Poder Executivo, que indica o nome do senhor Marcos Cipriano de Oliveira Mello, ao cargo de conselheiro da Genersa, em substituição ao senhor Tiago Mohamed Monteiro. Parecendo o relator, com base no artigo 7º da Lei Estadual 4.556-2005, que dispõe sobre a criação e funcionamento da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Genersa, assim como previsto pelo artigo 242 do Regimento Interno desta Casa, foi encaminhada a esta comissão, a mensagem número 13 de 2021, através da qual é indicado o nome do senhor Marcos Cipriano de Oliveira Mello, para o cargo de conselheiro da Genersa, para fins de argüição pública e emissão de parecer. Nesse inteirinho, considerando o currículo do indicado, que possui mais de 20 anos de vida pública na função de delegado, com atuação em diversas áreas, bem como a sua performance na argüição pública realizada por esta comissão, demonstrando conhecimento sobre os temas inerentes, as atividades do cargo pretendido, é possível concluir que o indicado cumpra os requisitos elencados pelo parágrafo 1º do inciso do artigo 7º da Lei 4.556-2015, abaixo do transcrito. Os conselheiros deverão satisfazer simultaneamente a seguinte condição, ser brasileiro, possuir libado em reputação e insuspeito em donalidade moral, ser notável saber jurídico ou econômico ou de administração ou técnico em área específica sujeita ao exercício do poder regulatório da Genesa, evidenciado por experiência profissional compatível por prazo superior a 10 anos. Não participar como sócio, acionista ou contista da capital da empresa, submetida efetiva ou parcialmente à jurisdição da Genesa. Não seconde companheiro ou parente com sanguínea a fim em linha reta ou colateral até terceiro grau de dirigente, administrador ou conselheiro de empresa, submetida efetiva ou potencialmente à jurisdição da Genesa, ou com pessoa que detenha mais de 1% do seu capital. Diante do exposto, o meu parecer é favorável à mensagem número 3 de 2021, que indica o nome do senhor Marco Cipriano de Oliveira Mello, como conselheiro da Genesa, em substituição ao senhor Tiago Mohamed. Sala das Comissões, 15 de setembro de 2021. Deputado Sérgio Fernandes, relator. Lida a mensagem, o parecer, antes de dar início à votação, com a palavra o deputado Luiz Paulo. Fica à vontade. Obrigado. 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 Já que eu cumprimentei já a todos, vamos à indicação. Primeiro, deputado Valdeck, na linha do seu voto, a indicação é sempre política e técnica, ou técnica e política. Tem os dois vieses. Eu abordei aqui que não iria ficar discutindo o nome, e sim forma de indicação. E citei aqui, já que foi feita a concessão da CEDAI, iniciativa privada, neste momento histórico, para fiscalizar melhor as concessionárias, necessitaria nomes de um forte embasamento técnico na área de saneamento. E conhecer o nosso sistema também. Não dá tempo do conselheiro aprender no cargo, como foi aqui um discurso. Conselheiro não tem o papel de parlamentar. Parlamentar é eleito e tem oportunidade. Ele não sabe quantos temas ele vai discutir. Ele vai ter que aprender no cargo, muito dos temas. Alguns ele já tem profundo conhecimento. Conselheiro, no momento que a gente vive, não tem essa hipótese. E levantou bem a deputada do Partido Novo, que além de ter feito a concessão à iniciativa privada da CEDAI, nós vivemos uma crise hídrica e energética sem precedentes e que continuará no ano que vem. E esta agência é de energia e saneamento. É de energia e saneamento. Não é de transporte. É de energia e saneamento. Ora, conhecer o sistema Guandu e a rede de distribuição é imperativo para esse cargo. O deputado Márcio Gualberto conhece. Um dos maiores sistemas de abastecimento do mundo. Conhecer o sistema imunano a laranjal, com a estação de tratamento em laranjal, e a captação imunana é fundamental. Distribui para a água para Niterói, São Gonçalo e Itamoraí, principalmente. Fora todos os pequenos sistemas dos novos municípios que se agregaram na concessão. Então, a qualificação técnica passou a ser fundamental. E o governador só viu a qualificação política. Mais uma questão, senhor presidente. Discordar de voto de presidente de comissão não é, não é de jeito nenhum, desconsideração. É obrigação. Se não eu e o deputado Márcio Pacheco, seríamos inimigos. Porque hoje mesmo, se a gente votar mais alguma coisa, eu vou dar voto divergente. Ué, é a regra do parlamento, você divergir do relator, seja presidente da comissão ou não. Então, aquele que venha público dizer que isto é desconsideração com o deputado Sérgio, sob hipótese alguma, ele presidiu, fez o voto dele para ter saudações. Agora, não há necessidade que todos concordem. Isso não tem nada de pessoal. Isto é da regra regimental. Então, também afastar essa questão. E voto? A gente pode contestar, discordar, divergir, mas o voto de cada parlamentar é para ser respeitado, sim ou não, embasado ou não, com adendo ou não. E o que nós estamos fazendo agora, e eu fui claro, se não fosse esse momento histórico, deputado Amorim, o primeiro pretendente, o delegado Rafael, até falou comigo. Se não fosse esse momento histórico da crise hídrica, da questão da concessão iniciativa privada, eu me absteria. Isto falando o primeiro. Este segundo, eu nunca vi na vida. Se estiver aqui do lado, eu não sei quem é. Mas o momento não permite, nem a abstenção, no meu entendimento. Mas respeito quem se absteia, respeito muito. E também respeito quem vota sim, é do parlamento. E quando subo aqui para falar, não tem nenhuma pretensão que eu vou convencer o voto de alguém. Eu venho expressar a minha opinião. Então, eu queria aqui, novamente, senhor presidente, dizer que o governador comete um erro histórico a não qualificar tecnicamente na área de saneamento e energia as suas indicações. Me lembrou até um candidato a conselheiro, deputado Amorim, que essa casa nem votou. Retiraram o nome dele, já que o senhor falou de prepotência. Porque chegou o conselheiro, sentou para ser sabatinado, e eu estava presente. E aí um deputado perguntou para ele, que não fui eu, como é que ele tinha chegado a essa posição de ter se indicado conselheiro. E ele encheu o peito e se ufanou, dizendo que ele era indicado do senhor Tristão. E os deputados não ficaram muito satisfeitos da comissão. Não era presidido pelo Sérgio a comissão. E eu estava lá, não era da comissão. Aí resolvi, até em beneplácio da dúvida, fazer uma pergunta bem tranquila. O senhor, seguramente, candidato a conselheiro, deve ter lido algum livro sobre regulação. Eu queria que o senhor dissesse o nome de um livro que o senhor leu. Apenas um. Para surpresa minha, ele sorriu e falou, deputado, agora o senhor me pegou. Eu não li livro nenhum. Aliás, o último livro que eu li foi a Arte da Guerra. E assim pôs, senhor presidente, não pode ser isso, sabatina. Este foi para o ralo. Mas não é isso que seja uma sabatina. Muito obrigado, presidente. Com o descaminhamento do deputado Luiz Paulo, solicito a deputada Tia Ju que proceda à chamada nominal dos senhores deputados e esclareço ainda que a chamada se dará por ordem alfabética. Os parlamentares declinados deverão vir ao microfone e proclamar em aberto o seu voto, sim, não abstenção. Por gentileza, deputada Tia Ju. Reforçando o pedido de vossa excelência que os senhores e senhoras deputadas fossem breves e diretos nos seus votos por conta do tempo regimental. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Adriana Baltazar. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Tia Ju, eu gostaria de registrar o voto, sim. Atila Nunes. Deputada Atila Nunes. Deputada Atila Nunes, sim. Deputada Alexandre Freitas. Presidente, eu nos dois primeiros anos tive o prazer de compor a Comissão de Normas Internas. Tive a oportunidade de sabatinar, inclusive, o atual presidente da Genesi. E que foi uma indicação política do governo, mas que o indicado conseguiu comprovar a sua capacidade técnica, a sua experiência, e por isso eu votei favorável tanto na sabatina como também aqui em plenário. E após analisar, por isso, a gente não nega nunca a indicação política, porém, ela não pode haver um descompasso com a capacidade técnica. E após analisar os antecedentes desse indicado, eu também cheguei à conclusão que não existe absolutamente nada que o gabarite para a função de conselheiro e gostaria de registrar também a falta de decoro e de respeito de alguns colegas diante da divergência. Mas essa é a beleza do parlamento. Tem lugar para a gente competente, tem lugar para a gente desqualificada e a democracia, até um padeiro sem a capacidade técnica, consegue virar deputado. Obrigado, presidente. Voto de Vossa Excelência, sim. Voto de Vossa Excelência, voto sim. Deputado Alexandre... Não, 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 desculpa, mãe. Perdão, presidente, voto não. Com a massa e esqueci do voto. Deputado Alexandre Freitas, vota não. Deputado Alexandre Quinoploque. Presidente, eu ia fazer um voto, mas depois de uma discussão aqui acalorada com o parceiro do nosso deputado Márcio Pacheco na liderança do governo Alexandre Freitas, eu voto sim. Deputado Alexandre Quinoploque, vota sim. Presidente de Chazua. Deputado Adriana Baltazar. Só para consignar o meu voto contrário, tá? Muito obrigada, presidente. Voto não. Deputado Adriana Baltazar. Deputado Anderson Alexandre. Deputado... Vota sim. Vota sim, senhor presidente. Deputado Anderson Alexandre, vota sim. Deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Deputado André Siciliano. Voto sim. Deputado André Siciliano, vota sim. Deputado André Correia. Deputado... Senhor presidente, eu... Presidente, eu... Eu voto sim, mas de forma muito breve, presidente. É... Só aqui é fazer um adendo rápido, né? Ouvir atentamente aí vários colegas. E, assim, a beleza do parlamento é justamente essa. Você conviver com quem pensa diferente de você. E respeitar esse pensamento é diferente. Eu li atentamente os currículos, né? E aprendi também ao longo da minha vida pública, né? Que quando a pessoa tem capacidade de gestão, quando a pessoa tem capacidade de planejamento e sabe lidar com gente, essa pessoa consegue desempenhar bem a sua função. Então, vendo os currículos, vendo os currículos, vendo o... Vendo a formação com pós-graduação em planejamento, pós-graduação em gestão de projetos, pós-graduação em regulação, né? Então, presidente, eu... Ninguém me procurou, não tenho nenhum... Não conheço os conselheiros pessoalmente. A minha análise é meramente... É meramente curricular. Para concluir, deputado. Recebi até... Vou concluir, presidente. Vou concluir. É... Recebi até aqui uma crítica pelo meu zap agora de um fraterno amigo, que é o Gelson Kelman, né? Que é um dos maiores currículos que eu conheço nessa área, não só de energia, de saneamento. Nem todos têm um currículo tão bom quanto o Gelson Kelman. Agora, diante do que eu estou votando, eu voto sim e respeito quem pensa diferente e há, sim, qualificação técnica. Não ver no currículo qualificação técnica para essa função, eu desculpo, eu discordo completamente. Obrigada, deputado. Deputado Atila Nunes já votou sim. Deputado Bebeto. Voto sim, Tia Ju. Deputado Bebeto votou sim. Presidente. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Brazão vota sim, presidente. Deputado Brazão vota sim. Deputado Bruno Dallari. Deputado Bruno Dallari. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Presidente Tiazu Eu queria consignar meu voto Que eu vou entrar para uma área Que a internet é muito ruim Eu queria consignar meu voto Nesse momento, é possível Tiazu? Qual o deputado está falando? Marcelo Cabreireiro Quero votar sim Eu vou entrar para uma região Isso, queria consignar meu voto Sim, que eu vou entrar em uma região Que eu vou perder o sinal de internet Consignado aqui seu voto Deputado Bruno Dallari Deputado Carlos Mink Deputado Carlos Mink Deputada Tiazu Deputada Tiazu Acompanhando A argumentação Do deputado Luiz Paulo Meu voto é não Deputado Carlos Mink vota não Deputado Carlos Mink vota não Deputado Célia Jordão Deputado Presidente Voto sim Deputado Célia Jordão Vota sim Deputado Charles Batista Deputado Aquele que está Conservadora Voto sim Deputado Charles Batista Vota sim Deputado Carlos Mink Apareceu ali na telinha Como vota? Deputado Carlos Mink Presidente Boa tarde Posso adiantar meu voto também Por favor Que eu vou entrar numa região aqui Sem sinal Deputado Pedro Ricardo Como vota? Meu voto é sim Presidente Voto sim Presidente Boa tarde aí Obrigado Deputado Pedro Ricardo Deputado Carlos Mink Deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Macedo Deputado Carlos Macedo Faz sinal com a mão deputado Não estou ouvindo Se for sim Com o dedinho O som está muito baixo Não estamos lhe ouvindo Agora estou lhe ouvindo Deputado Carlos Macedo Deputado André Cidiano Presidente Deputado Carlos Os senhores são esgotados E primeiro comento Eu não vou discutir aqui O rito para capacidade técnica Desindicado Pediria aos demais deputados Que estiverem pelo Zoom Para fechar o microfone Por gentileza Que o deputado Carlos Macedo Está se pronunciando Porque eu não vou discutir Como eu estou dizendo A questão da capacidade É 23 que tem Os candidatos Que só vão ser lendo Mas, no entanto A gente percebe Que não há qualquer Atratégio político Tendo em vista Que a ocupação De vários conselheiros Depende do voto E o voto Precisa ser custado Precisa ter A humildade De como aqui Foi colocado Mas como Há uma indicação Do governador Alto de casa Que está no mais alto Do lado da minha Credibilidade Apesar de ele não Retornar Do meu celular De whatsapp Apesar de ele Não prender o telefone Eu já até Conversei com o líder Do governo Se ele havia Trocado De whatsapp E eu confesso Também que eu tenho Recebido as agendas Do governador Mas eu tenho Para tratar No gabinete Eu não vou fazer isso Acuponhando as agendas Do governador Mas como Governador Indicou Eu voto Sim Confiando no governador Eu queria Desfrutar pelo menos Dez por cento Da credibilidade Que o governador Fede comigo Que ele pudesse Retornar As investigações Os seus Assisadores Obrigado Deputado Deputado Carlos Macedo Vota sim Deputado Chico Machado Deputado Chico Machado Presidente Tia Ju Som Tia Ju Estou ouvindo Deputado Eu voto sim Eu voto sim Deputado Deputado Chico Machado Vota sim Deputado Chiquinho Da Mangueira Deputado Deputado Tia Ju Vota sim Vota sim Deputado Deputado Coronel Jairo Deputado Coronel Salema Tia Ju Contrariando O que disseram Eu não Botei de acordo Com ninguém Com a minha consciência Como sempre foi Tranquila E Enaltecendo O currículo Do indicado Eu voto sim E vida dos padeiros Também importa Deputado Coronel Salema Vota sim Deputada Dani Monteiro Senhora presidenta Deputada Tia Ju Pelos motivos Muito semelhantes Expostos No conselheiro Anterior Inclusive Esse também É formado Na gama Filho E também É assessor Especial Do governador Pelos mesmos Motivos De ausência De currículo Técnico E de Apontamentos Políticos Um tanto Quanto É Muito próximos Demais Eu voto Contrário Eu voto não Deputado Dani Monteiro Vota não Deputada Deputado Daniel Libreiron Deputado Noel de Carvalho Eu voto sim Tia Ju Me ouve Tia Ju Deputado Daniel Libreiron Vota sim Sim Deputado Noel de Carvalho Tá solicitando Aqui Tá no trânsito Quer votar Deputado Noel de Carvalho Sim Deputado Noel Vota sim Deputado Delegado Carlos Augusto Presidente A democracia Não é um sistema Pra se permitir Que os melhores Vençam Mas na verdade Pra se proibir Que os piores Permaneçam Vota sim Presidente Deputado Carlos Augusto Vota sim Deputado Dionísio Lins Deputado Dionísio Lins Deputado Doutor Deudalto Vota sim Presidente Deputado Doutor Deudalto Vota sim Deputado Eleomar Coelho Deputado Eleomar Coelho Deputado Enfermeira Rejane Vota não Deputado Enfermeira Rejane Vota não Deputado Eurico Júnior Deputado Eurico Júnior Deputado Fábio Silva Deputado Eurico Júnior Vota sim Deputado Eurico Júnior Vota sim Deputado Fábio Silva Vota sim Deputado Fábio Silva Vota sim Deputado Filipe Soares Deputado Filipe Soares Deputado Filipe Pabel Presidente Eu escutei aqui Que os poderes Têm que ser harmônicos Concordo Mas não podemos confundir Harmonia com subserviência O parlamento O parlamento tem autonomia Para fiscalizar Para cobrar E para votar como quiser Não adianta fazer pressão Até porque eu não tenho nada no governo E não concordo com os últimos atos do governo Então o meu voto é não Presidente Deputado Filipe Pobel Vota não Deputado Flávio Ferasim Vota não Deputado Franciane Mota Serafine Deputado Franciane Mota Presidente Serafine Deputado 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 Franciane Mota Deputado Geovane Ratinho Deputado Geovane Ratinho Deputado Gustavo Schmidt Sim Deputado Geovane Ratinho Vota sim Deputado Gustavo Schmidt Querida Excelentíssima Deputada Tia Ju Como falei Na primeira votação Faço novamente As minhas palavras Do delegado Carlos Augusto Lembrando que O candidato Agora Doutor Marcos Cipriano Tem total capacidade Técnica Jurídica E experiência Para estar Assumindo A vaga de conselheiro Na Genersa E desejo Boa sorte Deputado Gustavo Schmidt Vota sim Deputado Jair Bittencourt Deputado Jair Bittencourt Deputado Jaume Júnior Deputado Jaume Júnior Deputado Jorge Felipe Neto Deputado Deputado Jair Bittencourt Vota sim Deputado Jair Bittencourt Jaume Vota sim Vota sim Também Senhora Presidente Deputado Jorge Felipe Neto Vota sim Deputado Lucinha Deputado Lucinha Deputado Lucinha Deputado Luiz Martins Abstenção Deputado Luiz Martins Vota pela Abstenção Deputado Luiz Paulo Senhora Presidente Só sabe que dia é hoje? Dia 29 Dia de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Só lembrei agora Que nos traz a mensagem Que as forças do bem Sempre vão de vencer Assim posto Votei não No primeiro No segundo Eu voto não Duas vezes No segundo Vota não Mas só cabe um não Deputado Marcelo Cabelereiro Já votou Pelo telefone Pelo telefone Deputado Marcelo Deputado Marcelo Deputado Marcelo Deputado Márcio Canela Deputado Marcelo Deputado Marcelo Deputado 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 Vota sim Senhora Presidente Vota sim Deputado Marcelo Deputado Deputado Márcio Canela Deputado Márcio Canela Eu voto sim Vota sim, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Gualberto. Senhora Presidente, meu voto é não. Deputado Márcio Gualberto, vota não. Deputado Márcio Pacheco. Senhor Presidente, meu voto pelas mesmas razões das quais eu me relatei ao candidato anterior, doutor Rafael. Tenho certeza que o doutor Cipriano tem muita competência intelectual e preparo para exercer tal função. Meu voto é sim. Deputado Márcio Pacheco, vota sim. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Eu voto não. Deputado... Deputado Eliomar Coelho. Vota não. Deputado Eliomar, vota não. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Vinícius. Deputado Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, vota sim. Deputado Marcos Vinícius, vota sim. Deputada Marta Rocha. pelos motivos que eu já apresentei aqui, o meu voto é pela abstenção. Pela abstenção, deputada Marta Rocha. Deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Deputada Presidenta Tiaju, reafirmo como no primeiro voto, meu voto contrário. Já disso aqui amplamente, não só por questões técnicas atinentes ao cargo, mas quero fazer coro também com o deputado Rodrigo Amorim dado o momento inoportuno, porque estamos debruçados sobre projetos importantes que impactam no destino do Estado do Rio de Janeiro e seja esse momento de extrema responsabilidade e extremamente inoportuno para que se fizesse uma sabatina no meio de um tema tão importante, tão sensível para o Estado. então eu quero aqui reafirmar o meu voto contrário nas duas indicações pelas questões técnicas aqui apresentadas e também políticas, né? Reafirmando e reforçando aqui a fala do deputado Rodrigo Amorim, porque se houvesse procurado, conversado, falado, manteria o meu voto contrário, mas seria importante e humildade, como a vossa excelência diz, precede a honra e arrogância certamente precede a ruína. Deputada Renata Souza. Senhora Presidenta, tratando-se aqui de um tema tão importante e fundamental, a gente pôde observar aí o currículo do indicado e está claramente exposto que o indicado não tem formação ou experiência profissional dos dez anos colocado na lei que regulamenta o funcionamento da Genesa e também, senhora Presidenta, a gente está falando do poder regulatório da água, esgoto e energia, algo tão fundamental no estado do Rio de Janeiro e, portanto, sensibilidade do governo seria essencial nesse momento de tanta penúria do nosso povo, em especial o acesso à água e ao esgotamento. Agora, senhora Presidenta, também gostaria, por isso meu voto é contrário, agora também gostaria de fazer uma ressalva, senhora Presidenta, que essa casa precisa sim de mais padeiros, de mais empregadas domésticas, de mais pedreiros, de pessoas do povo e eu tenho certeza que essa casa deixaria, inclusive, de votar contra o povo, que são essa classe, essa classe trabalhadora que tanto dignifica o nosso povo brasileiro. Então, eu quero aqui deixar também o meu desagravo a todos os padeiros que consideram essencial na sociedade, a todos os padeiros, empregadas domésticas, que assim, se forem escolhidas pelo povo para estar democraticamente dentro dessa casa, precisam estar. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputado Renato Zaca, deputado Renato Zaca, deputado Rodrigo Amorim. senhor presidente André Ciliano, senhora secretária, deputada Tiaju, democracia é saber perder aqui no parlamento, ter opiniões diferentes. Nessa mesma comissão, na semana passada, eu dei um voto contrário ao cargo de membro do Comitê contra a Tortura do Estado do Rio de Janeiro, de uma sabatinada ali, que declarou venementemente que cometeu uma afronta aos direitos humanos nas redes sociais, portanto, na minha percepção, eu acho que ela não estava considerando que ela não estava adequada ao cargo. Então, votei contra, perdi, fui derrotado, fui no voto contrário. Democracia é saber perder democraticamente nesse plenário, democracia é respeitar as pessoas, e aqui eu faço as palavras da deputada que me antecedeu minhas palavras no sentido de desagravar os padeiros, meu avô foi magistrado nesse Estado, teve muito tempo na carreira advogado do Sindicato dos Padeiros e meu carinho a todos os padeiros, amigos padeiros, então eu desagravo ao deputado Alexandre Freitas que ofendeu os padeiros. Mais uma vez eu digo, pelas razões de respeito à política, de respeito ao currículo, uma vez que foi aprovado no concurso público de delegado, portanto, tem notório saber jurídico, o meu voto é sim, mas faço a mesma ressalva. A prepotência dos candidatos que aqui foram submetidos nesse plenário hoje, fizeram com que eles não procurassem pelo menos boa parte dessa casa, o que eu considero um absoluto desrespeito a esse parlamento, além do que já começa muito mal aqueles que sobem no salto alto e acham que já está tudo resolvido. O voto aqui é obviamente político e também é um voto técnico, o meu voto é sim, mas com essa ressalva, fazendo aqui conforme o deputado Valdeck já tinha feito anteriormente, o desagravo aos padeiros. deputado Ronaldo Anquieta, eu voto sim, deputado Ronaldo Anquieta, vota sim, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputada Rosane Félix, deputado Roseverg Reis, deputado O Canela esteve aqui? O Canela passou por aqui? Rosane Como vota deputado? Estou acertando o microfone, parece que o Canela passou aqui, o microfone estava dessa altura. Podia ter usado de cá, o outro microfone que é da sua altura. Eu queria olhar do lado do meu coração para você, Tia Ju. Tia Ju, não precisa, vai ser redundante aqui, falar, fazer o mesmo discurso que eu fiz no primeiro. Então, mais uma vez, eu quero ratificar que a comissão agiu dentro do regimento interno, cumprindo todas as regras. Então, o meu voto é sim, presidente Tia Ju. Deputado Rosane Félix. Obrigada, senhora presidente, desculpe a minha internet que falhou. Mais uma vez, eu gostaria também de deixar aqui registrado, reitero a minha palavra, ratifico o que eu disse na minha primeira votação, fica aí essa ressalva, essa observação. O meu voto é sim, também gostaria, senhora presidente, deixar aqui registrado, como muitos amigos falaram, o voto é algo pessoal, é algo democrático, precisa ser respeitado. Eu também gostaria de deixar aqui o meu apoio de alguma forma ao deputado Alexandre Freitas. Eu conheço, eu tenho certeza que a intenção dele não foi ofender a ninguém, a nenhuma profissão, talvez não tenha colocado bem, mas, pelo que eu conheço, não foi uma ofensa a ninguém, assim eu acredito, pelo que eu conheço o deputado Alexandre Freitas. Seu voto, deputado, é sim? É, o meu voto é sim, senhora presidente, o meu voto é sim. Deputado Jair Bittencourt, está com dificuldade no sistema, que conseguiu, vai votar aqui. Deputado Jair Bittencourt, como vota? Voto favorável, a indicação do conselheiro. Deputado Jair Bittencourt, vota sim. Deputado Rubens Bontempo, deputado Rubens Bontempo, deputado Samuel Malafaia, voto sim. Deputado Samuel Malafaia, vota sim. Deputado Sérgio Fernandes, voto sim. Deputado Sérgio Fernandes, vota sim. Deputado Subtenente Bernardo, voto sim. Deputado Subtenente, vota sim. Deputada Tia Ju, mais uma vez, ressalvando aqui, o meu voto, eu analisei os currículos, analisei o histórico, do candidato, mas gostaria de ter conversado pessoalmente, para analisar a pessoa. E aí ficou essa ressalva, eu voto sim, com a ressalva, lamentando a falta da visita desses conselheiros, e diria para eles, seria muito bom, mesmo depois de serem eleitos, visitarem, visitar os deputados dessa casa, as deputadas, para que a gente possa conhecê-los pessoalmente, e pedir também, depois de dar o meu voto sim, a lealdade, integridade, no exercício da sua função, dado a urgência, a emergência do olhar técnico, e o compromisso com o povo, nessa agência reguladora. Meu voto é sim. deputado Valdeci da Saúde, deputado Valdeci da Saúde, deputado Vando Família, deputado Valdeque Carneiro. deputado Valdeci da Saúde, deputado Valdeci da Saúde, como vota? André, vota aqui Valdeci da Saúde, como vota deputado Valdeci? Deixa eu falar com o Marquinha aí, André. Deixa eu falar com o Marquinha. Deputado Valdeci da Saúde, ele quer falar com o Marquinha primeiro, a Marquinha orienta o voto. Deputado Valdeque Carneiro. Mais uma vez, por razões técnicas e políticas, porque o voto é não. Deputado Valdeque Carneiro, vota não. Deputado Wellington José. Senhora Presidente de Aju, vota sim. Vota sim. Valdo Seaza, como vota? Vota, Val. Vota sim. Vota sim. Deputado Deputado Azeidão. Vota pela abstenção, Presidente. Deputado Azeidão, vota pela abstenção. Deputado Valdeci da Saúde, como vota? Vota favorável às mensagens do Executivo 12 e 13. Deputado Valdeci da Saúde, vota na mensagem 13 favorável. Sim. A presidência irá... Deputado... Você tem que votar, Val. Já votou o deputado Valdo Seaza, já votou. Deixa eu falar com o Marquinhos aí. Já votou. Vai. A presidência vai conceder a segunda chamada. Deputada... Deputada Alana Passos. Voto não. Deputada Alana Passos, vota não. Deputado Anderson Moraes, deputado Anderson Moraes, deputado Bruno Dauari, deputado Bruno Dauari, deputado Coronel Jairo, deputado Coronel Jairo. Vota sim, presidente. Vota sim. Vota sim. Vota sim. Vota sim. Deputado Dionísio Lins. Serentíssima senhora presidente, Tia Ju. Devo dizer que estava numa reação especial, coordenando a campanha do meu futuro senador e não podia estar presente no primeiro momento. Entretanto, entretanto, peço a vossa excelência que conseguindo meu voto, meu voto é o voto do presidente André Siriano. De modo que, na primeira sessão, quero que conseguirem sim, se o presidente votou sim. Na segunda, que é agora, voto sim. Deputado Dionísio Lins, vota sim. Na primeira matéria não é mais possível. Vota sim. Matéria vencida. Vossa excelência pode dar um jeitinho de consignar, porque a campanha é uma luta grande. E o poder executivo, quer dizer, a gente precisa organizar. Olha aqui, eu tenho o meu nobre, querido, professor Luiz Paulo, que vai me defender. Gostaria de pedir por vossa excelência que colocasse o meu voto sim, acompanhando o voto do presidente desta Casa de Leis. Consignado o seu voto. Desculpa por estar em plena campanha do meu senador, que é uma campanha majoritária, difícil. Eu preciso consignar a verdade nessa pauta. Sra. Presidente, a primeira votação está encerrada. Mas ele quer votar no nosso presidente. Então está sendo lá, está votando no presidente. Deputado Vando Família. Como vota? Vota sim. Vota sim. Deputado Vando Família. Vota sim. Deputado Felipe Soares. Deputado Felipe Soares. Deputada Franciane Mota. Deputada Franciane Mota. Deputado... Deputada Lucinha. Deputada Lucinha. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Abraão. Deputado Marcos Miller. Deputado Renato Zaca. Deputado Renato Zaca. Deputado Rubens Bontempo. Deputado Rubens Bontempo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nada mais a tratar na ordem do dia, esgotado o tempo regulamentar, passa-se ao expediente final. A presidência agradece a presença de todos. Convida a deputada Tia Ju para estar conosco aqui na presidência. Primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Vai ter a honraria às dezoito? Vai. Queria a convite do deputado Dionísio Lins chamar a atenção dos senhores parlamentares presentes, das assessorias. Dionísio Lins vai estar oferecendo aqui no Soft Grill, aqui ao lado, na Rua da Ajuda, um coquetel que vai homenagear o nosso amigo Alvinho e me convidou para estar junto dele na proposição. Então, o Alvinho da Camélia será homenageado aqui no restaurante Soft Grill, onde possivelmente estaremos até o jogo do Flamengo, onde vamos acompanhá-lo. Tudo por conta do nosso Dionísio Lins. Altíssima renda. Excelentíssimo senhor presidente, devo dizer da honra, eu homenageei primeiro o Alvo da Camélia, que é uma pessoa que eu tenho a maior admiração, que é o pai. E agora o Alvinho. O Alvinho disse para mim que precisava da presença do professor Luz Paulo Corrêa da Rocha. O Alvinho me fez esse apelo. O Alvinho disse assim, meu pai, Álvaro da Camélia, tem o maior apreço pelo Luz Paulo, se o senhor não levar ele, não tem evento. Então, o professor Luz Paulo já está dizendo aqui, eu tive o prazer de homenagear o pai. E agora eu e o presidente fizemos homenagem ao Alvinho, porque, vossa excelência sabe, o Luz Paulo que conhece muito, e o pai é muito amigo do Luz Paulo Corrêa da Rocha. E ele, nós decidimos homenageá-lo pela postura da sequência do pai, não é? O Alvinho é um garoto muito distinto. Eu convido a pastora Tia Ju para ir orar por nós lá também. Eu preciso que a senhora, já que a senhora como pastora, para pelo menos uma tacinha de vinho, não é? E aí eu terei prazer de botar o vinhozinho para você. E a senhora orar por nós. O pastor, o nosso querido Luz Paulo, vai representar a nossa, o legado espiritual conosco para proteger. Eu vou levar o Marquinho, porque eu preciso do Marquinho lá, porque o Marquinho, preciso também tirar as almas penadas de perto dele, porque o Marquinho é muito distinto, é uma pessoa muito querida aqui. Então, de modo, hoje vai ser uma festa muito bonita, muito particular. O presidente André Siriano estará lá e eu terei prazer de fazer o lançamento dele oficial como candidato a senador da República. Tenho dito com a palavra o meu querido e companheiro decano desta casa, que será o verdadeiro homenageado do Alvinho e do Álvaro da Camélia. Com a palavra o doutor Luiz Paulo. Primeiro orador escrito do expediente final, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Primeiro, senhora Presidente, dizer que é justa a homenagem que vai ser feita ao Alvinho da Camélia, que é filho do Álvaro da Camélia. São figuras símbolos da cultura, aí eu vou me permitir, carioca, porque transcendem a fusão. Álvaro da Camélia começa antes do deputado Márcio Galberto ter nascido, que foi em 1975 a fusão. Então, fazer essa homenagem é absolutamente justa, correta, digna, porque são pessoas, além de extremamente gentis, que forjaram um pouco, que nós pudéssemos, ao longo dos anos, apreciar com mais tranquilidade as flores, poder presentear aqueles que nós temos afetos com flores e fazer com que essa cultura se disseminasse na nossa cidade, ao ponto que muitos outros bairros passaram também a adotar esse tipo de cultura da flor, estar presente com uma forma de galanteio, de agrado, de gratidão a todos aqueles que temos afeições. Mas eu queria aproveitar o ensejo de contar aqui no plenário com a presença do deputado Márcio Galberto para lembrar a ele do projeto de lei 2498 de 2000, que foi votado no plenário virtual da Lerja na quarta-feira, 14 de maio de 2020. e dizia eu naquele momento que durante a votação fui duramente atacado por militantes do ódio, que me chamaram de canalha, idiota e velhote irresponsável, o que é um elogio para mim ser um velhote irresponsável. foram alguns dos adjetivos que recebi. Isso, além de conclamarem a Preventi Sênio a me processar, a me processar, porque teci aqui duras críticas em maio de 2020 a Preventi Sênio e votei, encaminhei a votação contrária ao projeto de lei do deputado Márcio Galberto, que naquela época pretendia que uma dobradinha que era muito defendida, principalmente pelos bolsonaristas, de que houvesse a implementação de um protocolo específico para combater a COVID que associasse a cloroquina com azitromicina. E eu, naquela oportunidade, senhora presidente, votei contra e encaminhei contra porque verifiquei que, primeiro, nem a cloroquina, nem a azitromicina tinha embasamento científico para sustentar protocolos. E que nós, do Parlamento, não temos nenhuma autoridade para querer dizer aos médicos o que eles devem ou não prescreverem. Porque ou acreditamos na sabedoria dos mesmos, se bem que muitos, poucos, mas acontecem e falham, como todos os seres humanos, mas que não competem a nós que não tendemos de medicina a preceituar receituário. E foi 14 de maio de 2020. Já se passou mais de um ano. hoje, não existe mais nenhuma dúvida, nem o tal cientista francês que fazia essa defesa, não existe mais dúvida nenhuma de que esses protocolos adiantassem alguma coisa para minorar esta terrível doença. E aqueles até que tomaram e se curaram, se curaram por força da capacidade do seu organismo de reagirem de uma forma ponderada, não com excesso, e debelaram a doença. Chamando atenção, porque nesse exato momento, tive eu no meu gabinete e estava lá um debate na CPI da Covid sobre esse tema. E eu falei, eu já vi esse filme, eu já debati isso, eu já me posicionei, parece que está sendo redescoberta a pólvora. E parei de discutir o tal tema aqui, porque ficou tão ideologizado e não adiantava mais, onde entra a ideologia, acaba entrando as paixões. E paixão é paixão, não passa pelo crivo da razão. Eu sou flamenguista, deputado Alano, e logo mais quando começar o jogo, eu vou ficar tenso ao extremo, vou ficar tenso ao extremo, não converso com ninguém, não como, fico ali vendo o jogo, torcendo para o Flamengo. E quando acaba o jogo, eu falo assim para mim, cadê tua racionalidade? Porque não era para ficar tenso, não era para estar tomado pela paixão. Mas somos seres humanos e paixão é paixão. Mas não acho que paixão tenha a ver com razão. Uma vez aqui eu defendi, fui até avaliado, deputado Márcio Gualberto, que não devia se vender bebida nos estádios de futebol. E fui vaiado. Parece que o senhor nunca bebeu. Eu digo, não, gosto até de uma cervejinha. Mas no lugar onde domina a paixão, a bebida extrema a paixão. Então não vale a pena. Bebe depois, fora do do campo de futebol. Não estou trazendo isso à tona, só para rememorar esses momentos pretéritos. Porque, para realçar, que até ser insultado o fui, porque defendi que a gente não devia seguir esse protocolo. e deixasse para os médicos a sua capacidade de fazer as prescrições. E, de lá para cá, muito se avançou. Eu tinha um projeto de lei para tornar a vacinação obrigatória, como sempre foi. Eu tirei de pauta, porque eu tinha certeza que o tempo iria demonstrar que o brasileiro ia se vacinar, porque nós temos a cultura da vacina. E o que aconteceu? Tem menos vacina que a necessidade do povo. Eu estou doido para chegar à minha idade da terceira dose, não é da segunda, não. Estarei lá na fila de plantão, logo que o sol nascer na linha do horizonte, para tomar a terceira dose. qualquer vacina que seja para terceira idade, eu me habilito a tomar. Não tem uma que não esteja na minha cartela, porque tenho certeza, se estamos vivos hoje, é função das vacinas no plural, das vacinas no plural. Então, eu queria aqui trazer novamente à tona, porque muitas vezes é bom a gente ir lá no passado para verificar se naquele momento histórico a gente estava certo ou errado. Já errei muito, mas nesse caso específico, acho eu que estava certo, porque o tempo e a ciência estão demonstrando. Muito obrigado, senhora presidente. Próxima oradora escrita é o nome do deputado Eliomar Coelho, não se fazendo presente, próximo oradora escrita é a deputada Marta Rocha, não se fazendo presente, próxima oradora escrita é a nova deputada Alana Passos, vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo essa sessão, boa tarde, deputados que ainda estão aqui no plenário, a todos que estão nos assistindo através da TV Beira Lerge, que também nos acompanha através das nossas redes sociais. Eu venho tratar hoje de dois assuntos bem sensíveis. Primeiro, primeiro item para vocês entenderem, é o que é de fato ser uma parlamentar bolsonarista. Depois que eu explicar isso, vocês vão entender o decorrer do meu discurso. falar que sou uma parlamentar bolsonarista é muito mais do que dizer que eu sou o presidente Jair Bolsonaro. É lógico que o meu querido presidente foi o pioneiro nesse movimento conservador, nesse momento onde se fala muito de Deus, família, pátria. Então, é lógico como ele é o único presidente que passou pela nossa história do Brasil e que verdadeiramente levanta a nossa bandeira cristã e trata a Deus com tanto respeito, é lógico que é fácil falar assim, eu sou uma parlamentar bolsonarista. Mas ser bolsonarista, ao meu modo de ver, já se tornou um estilo de vida. Deputado Márcio Galberto, é muito fácil ser bolsonarista quando nós falamos de Deus, porque é o que nós vivemos. Quando falamos de família e quando falamos de pátria, eu então gosto de usar muito isso como exemplo, dizer que eu sou patriota desde criança, senão eu não teria escolhido a carreira militar na qual eu me formei, na qual eu me tornei sargento do exército, paraquedista, então carregar esse sentimento de patriotismo vai muito além de dizer que eu sou uma bolsonarista, é a minha essência, é a minha história. E por que você está dizendo isso, deputada? Porque chegou um momento na nossa vida política, tia Ju, que às vezes um quer mostrar que é mais bolsonarista que o outro. Eu não tenho que provar nada para ninguém, o meu histórico de vida já fala por si só, eu quero mostrar trabalho, eu quero mostrar resultados, então se tiver que ter algum duelo em relação a ser bolsonarista ou não, precisamos ter conteúdo, embasamento, lógico, que eu adoro as manifestações, eu sou adepta, gosto muito, mas mais do que dizer que sou uma bolsonarista de manifestação e de fazer arminhas, eu quero ser uma deputada de resultados, a população ela quer resultados. E aí, explanando todo esse perfil de ser ou não ser bolsonarista, agora eu entro no meu tema principal, em falar do governador Cláudio Castro. É muito fácil estar chegando o período das eleições e isso nós já assistimos em 2018, onde muitos levantaram uma bandeira bolsonarista, se elegeram, mas logo no início de alguns mandatos se rebelaram. Então, como eu já errei a primeira vez, eu não quero errar de novo, então se tem uma coisa que eu não abro mão é da minha autonomia como parlamentar. Eu não sou marionete de ninguém, eu tenho escolha, eu tenho livre-arbítrio e por isso eu venho analisando algumas condutas e agora eu queria esclarecer para todos vocês. O governador Cláudio Castro gosta de dizer muito que ele é um deputado bolsonarista. Mas quando essa assembleia que aprovou o projeto de lei do deputado Mink, que se trata da escola sem mordaça, eu fui até o governador Cláudio Castro, expliquei que esse projeto era um cavalo de Troia, era a escola com partido embutida. Disse da importância que seria ele sentar e analisar com todo cuidado esse projeto. Mas o que o governador Cláudio Castro fez, foi lá e sancionou. Como ele percebeu que houve um clamor bolsonarista contra esse momento que ele sancionou, ele foi lá e vetou, desvetou, voltou atrás. Ou seja, quer agradar os dois lados, quer agradar a população conservadora e bolsonarista, mas também quer agradar a população, os parlamentares esquerdistas. Ou seja, governador, não tem como servir a dois deuses. Não tem como. Você tem que ser, seja em qualquer esfera de atuação, sim, sim, não, não. Postura e atitude. Outro fator primordial que eu venho enxergando. Tivemos a manifestação do dia primeiro de maio onde tomamos as ruas para lutar a favor do voto impresso. Mas o governador que se diz tão bolsonarista não se manifestou, não falou, não ajudou, mais uma vez se omitiu, calou-se. É mais fácil, né? Por quê? a eleição está chegando. Mais uma vez, como dito, governador que se diz tão bolsonarista, ele não fez os trabalhos como o presidente vem fazendo, que é enxugar a máquina, enxugar a folha, mas não, ele vai lá e aumenta a quantidade de secretarias, aumenta a quantidade de cargos, tanto que o Tribunal de Contas do Estado sinalizou um aumento de 300% nas gratificações. Ele, governador, o partido dele é o PL, mas ele não conversou com os deputados aqui da base para que os deputados apoiassem as pautas do presidente Jair. Lá, em Brasília, os deputados do partido dele não apoiam as pautas, basta você ver, enxergar como foi as votações principalmente em relação ao voto impresso. Logo depois tivemos outra manifestação do dia 7 de setembro e onde estava o governador Cláudio Castro para sinalizar o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Calado, calado como sempre. Ele não faz nenhum esforço, nenhum, para baixar o SMS aqui do nosso Estado. E agora eu quero falar que ele momento nenhum colocou o seu posicionamento contrário ao passaporte sanitário. Mas, deputada, é muito fácil eu vir aqui na tribuna falar do prefeito Eduardo Paes, descer a lenha nele, porque ele realmente, ao meu modo de ver, está errado. É umas insanidades, umas criações, só Deus. Mas o governador do Estado não se manifesta, não declara apoio, porque o próprio presidente da República falou sobre o passaporte sanitário, falou que ele era contrário. Ser bolsonarista, assim como ele diz, é fácil. Fica quieto, se omite, não vai às ruas com a população brigar pelo que a população quer de direito, mas depois vamos surfar na onda Bolsonaro na eleição e receber os votos dos bolsonaristas. mas eu quero deixar uma outra coisa bem clara. Quando eu vejo comentários nas minhas redes sociais, aonde falam assim, mas deputada, ele é o governador do presidente. Onde que o presidente declarou isso? Porque eu não vi. Eu estive na reunião junto com o presidente e o nobre deputado Márcio Galberto estava também presente junto com o governador, mais alguns parlamentares, mais alguns secretários do Estado e se eu não me engano, a frase que o presidente disse foi ajudem o Rio de Janeiro, ajudem o governador Cláudio Castro. Não é verdade, deputado? Ajudem o Estado. Não se foi tratado de eleição, não se foi tratado de nada, porque ajudar é para isso que estamos aqui. por isso que eu sou uma parlamentar que quando faz coisas benéficas, coisas corretas, eu vou aplaudir. Mas também quando eu receber denúncias no meu gabinete, eu vou fiscalizar, eu vou cobrar, eu vou fazer uso da tribuna e vou questionar porque foi para isso que eu fui eleita e não abro mão. Então, governador, quando o senhor pensar, pensar em falar em falar que eu sou o candidato do presidente Jair Bolsonaro, primeiro, mais do que falar, são gestos e atitudes e o seu, extremamente perdido, não tem como agradar dois deuses. Lógico que o senhor não vai falar do passaporte sanitário, é lógico, é lógico que o senhor não vai, contrário ao prefeito Eduardo Paes, o senhor está mendigando apoio dele para a sua campanha, é lógico, porque na hora de querer combater, vir afrontar as mulheres, o senhor é um pitbull, mas quando é em relação aos homens, o senhor não passa de uma lese, fica atrás, pedindo, esmolando, e eu falo isso na sua cara, na sua frente, porque comigo o senhor não se cria. Então, voltando, é muito fácil falar que é bolsonarista, dessa maneira, ele está lucrando com o eleitorado bolsonarista, ele está lucrando com alguns parlamentares, seja na esfera estadual e federal bolsonarista, porque eu respeito os meus companheiros, os meus pares, mas com essa fala que eu sou o governador do presidente, sabe o que isso acontece? A bancada bolsonarista, com toda certeza, derrubou o Wilson Witzel, sabe como? Estávamos lá, né, deputado, fiscalizando, cobrando, olhando tudo o que estava acontecendo, e todas as vezes que nós nos pronunciarmos em relação ao Wilson Witzel, sabe o que nós ouvíamos? Vocês estão fazendo politicagem num momento tão sensível, mas quando a bomba estourou, essa casa aqui foi unânime, mas quem estava lá éramos nós. Só que, por incrível que pareça, agora, alguns parlamentares bolsonaristas estão fazendo vista grossa ao governo, não estão olhando, não estão cobrando, não estão fiscalizando, e aí, infelizmente, infelizmente, começa um duelo interno da direita, aonde muitos se dizem, mas poucos são de verdade. Porque falar que é bolsonarista vai muito além, ó, de usar microfone, de usar tribuna, já vou concluir, presidente, vai muito além, vai nas atitudes, vai na honradez, vai no seu dever e no seu direito, porque quem colocou todos os parlamentares aqui foi a população, não foi governador nenhum. Então, mais uma vez, como eu sempre falo, o meu compromisso é com a população. e se o governador não gosta de ser fiscalizado, se não gosta de ser cobrado, aí que está mais errado ainda, porque o bolsonarista que se diz bolsonarista, quem não deve, não teme. Muito obrigado, presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Márcio Galberto. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental, e só tem dez minutos mesmo que é do tempo regimental para encerramento dessa sessão. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem ou que verão esse vídeo. Volto aqui novamente para trazer mais uma vez os fatos lamentáveis que estão acontecendo agora não somente na capital do Rio de Janeiro, mas se espalhando desgraçadamente por outros municípios que, infelizmente, sem nenhum lastro científico profundo, estão copiando e colando o que o tiranete Eduardo Paes está fazendo aqui na capital no que diz respeito ao tal passaporte sanitário que não deixa de ser e eu não deixarei de repetir uma crueldade contra a população do Rio de Janeiro. Eu tenho absoluta certeza que os moradores do Rio de Janeiro, os poucos que votaram no senhor Eduardo Paes não o elegeram para serem vítimas de tirania, de um ditador, de alguém extremamente vaidoso, soberbo e arrogante que só pensa em si mesmo e não no bem do seu povo que deveria governar de maneira honesta e fundamentalmente visando o bem comum. Pois bem, o prefeito Eduardo Paes, como todos já sabem, ele publicou diversos decretos. No decreto, ele teve a ousadia, ele teve a ousadia e também a covardia de proibir que pessoas que não estivessem vacinadas fizessem cirurgias eletivas. No outro decreto, ele proibiu que pessoas as paupérrimas, presidente Tia Ju, pessoas paupérrimas recebessem o cartão família carioca. Eu acho que são 80 ou 100 reais. Para uma pessoa receber isso, ela tem que estar num estado de penúria. Mas, pois, bem, o prefeito tiranete Eduardo Paes proibiu essas pessoas de receberem este cartão, este recurso, por não estarem vacinadas. Todos nós sabemos como é importante se exercitar, fazer exercícios físicos durante a pandemia, pois, bem, o prefeito Eduardo Paes instituiu o passaporte sanitário e proibiu pessoas não vacinadas de, por exemplo, se exercitarem em academias. Isso é tirania. Nós já vimos isso na história da humanidade. Nós sabemos como começa e como termina. E até hoje, a humanidade não se recuperou dos traumas causados por pessoas que agiram semelhantemente ao prefeito Eduardo Paes e a outros prefeitos de municípios no Rio de Janeiro, como em Campos, como em Cabo Frio, como em Araruama e em outros municípios que, apesar de não me recordar os nomes agora, eu sei que os prefeitos estão oprimindo os cidadãos que ainda não se vacinaram. E antes de continuar, eu preciso abrir um parêntese, Jairo. Eu preciso abrir um parêntese para deixar bem claro. Eu não sou contrário à vacinação. Não sou. Mas eu quero mais respostas. Eu quero mais fundamentos científicos. Eu não posso ser transformado de uma hora para a outra numa cobaia. Não posso. E assim como eu respeito a liberdade dos outros, o meu respeito também precisa ser respeitado. Assim como eu tomei quando tive Covid no ano passado, em maio de 2020, quando eu tive Covid, eu tomei hidroxicloroquina, eu tomei ivermectina, eu tomei azitromicina e graças a Deus não tive nenhuma complicação e tenho conhecimento de várias pessoas do meu convívio que fizeram o mesmo e também não tiveram nenhuma complicação, estão vivas, estão com saúde. eu não acredito em obra do acaso neste caso específico. Eu não acredito em pensamento positivo, porque são pessoas que tomaram dos mesmos medicamentos no mundo inteiro e tiveram os mesmos resultados. Agora, não é porque eu tive um resultado favorável que eu estou obrigando alguém a tomar. Quando eu fiz o PL, que foi citado há poucos instantes atrás pelo deputado, em nenhum momento o PL queria obrigar médicos e cidadãos a fazer uso dos medicamentos. Isso não está no PL. O PL dizia o contrário. O PL está lá, claro, está escrito. o PL dizia que o medicamento estaria à disposição de médicos e pacientes que chegando a um comum acordo quisessem utilizá-lo. Ou seja, o PL respeita a liberdade de cada cidadão, de cada indivíduo, de cada pessoa fazer a escolha que achar melhor para si mesma, sempre orientada por um médico. hoje, infelizmente, nós estamos vendo até mesmo médicos sendo silenciados, perseguidos, brutalmente atacados, cancelados nas redes sociais. O que que é isso se não uma ditadura? É a espiral do silêncio avançando. É impensável o que está acontecendo em pleno século XXI. mas voltando para os decretos do senhor Eduardo Paes. O Eduardo Paes nos seus decretos ele não fundamenta cientificamente nenhum deles. Companheiro, o Eduardo Paes não fundamenta os seus decretos de maneira científica. E ele cita uma ADI do STF, a 6625. mas propositalmente ele escondeu uma outra ADI do STF, a 6586, senhores. O que diz a ADI 6586 barra ADF do Supremo Tribunal Federal? Diz o seguinte, o acórdão, a vacinação compulsória, o STF, tá? o STF que está dizendo isso. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Só bastava esse trecho para nós termos a certeza de que os decretos do Eduardo Paes são inconstitucionais. Vacinação compulsória não significa vacinação forçada. segundo o Supremo Tribunal Federal, Eduardo. Para concluir, deputado. Mas continua o acordo. Porquanto facultada sempre a recusa do usuário, o próprio STF reconhece o meu direito de recusar por enquanto a vacinação. podendo contudo ser implementada por meio de medidas indiretas as quais compreendem dentre outras a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. atenção agora, desde que previstas em lei, decreto não é lei. Decreto não é lei. E concluindo, senhora presidente, número um, diz o STF, tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Os decretos não têm isso. dois, venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. Os decretos também não possuem esse tipo de informação. Três, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas. Os decretos também não estão respeitando a dignidade das pessoas. Os decretos não estão respeitando os direitos fundamentais dos seres humanos. Os decretos são violadores dos direitos humanos. Os decretos precisam ser derrubados. Poder judiciário. Eu entrei com algumas ações. Uma eu já ganhei. Ou melhor, uma o povo brasileiro já ganhou. O povo carioca já ganhou. Mas eu preciso que as outras decisões sejam dadas. Muitas pessoas estão desesperadas diante do que o prefeito Eduardo Paz está fazendo. E eu sei, eu confio que o poder judiciário vai dar uma resposta à altura, porque nós estamos diante de decretos imorais, ilegais inconstitucionais. Muito obrigado, senhora presidente, que Deus nos abençoe. Amém, deputado. Não havendo mais oradores inscritos e esgotado o tempo regimental, a presidência declara encerrada a sessão. Legenda Legenda Obrigado.